Se você está assistindo esse canal é porque você caiu na química, muito prazer, meu nome é Alberto e hoje eu vou resolver a prova do Enem Rosa. Então não sai desse vídeo, se você está com pressa e querendo uma questão específica, olha aí na descrição que já tem o número da questão e aonde que ela está no vídeo para você escolher certinho. Mas inscreva-se nesse canal, tá bom cidadão? Pelo amor de Deus, me ajude a ter mais inscritos para eu continuar fazendo mais vídeos. E eu vou resolver aqui nesse vídeo toda a prova, toda a parte de química da prova. Se vocês quiserem algumas explicações mais, tintim por tintim, pede lá da questão que eu tento resolvê-las para vocês, tá? A prova que eu vou resolver é do Caderno Rosa, que é o caderno que está disponível aí na internet. Eu resolvi resolver por quê? Porque falaram ali, colocaram um comentário lá no meu vídeo, né? Professor, caiu uma questão de titulação de aminoácidos, que tem um vídeo meu falando, normalmente eu dou aula para ensino superior aí. E hoje eu vou resolver o Enem. Caraca, eu vi a prova é finistra mesmo, prova dificiona aí, não é conteúdo básico de química, você tem que ter uma bagagem boa aí. E bora tentar resolver todas as questões aí para te ajudar, tá bom? Então fica com a abertura do vídeo aí que já já a gente volta resolvendo as principais questões de química desse Enem aí. Bora nessa! Então galera, olha lá, a primeira questão de química que a gente vê aí nesse Caderno Rosa, vou até descer com vocês, vou copiando ela junto aqui, é essa questão 92, né? A questão 92 aí é uma questão de oxidação e redução, vou colar ela aqui na folhinha branca aqui, pei! Vamos dar o zoom só para a gente ler, né? Depois eu diminuo ela de novo. Então olha lá aí, fala aí, a nanotecnologia é responsável pelo aprimoramento de diversos materiais, incluindo os que são impactados. Então ele está falando aí a questão de nanotecnologia, colocando um texto. Fala aí da oxidação do ferro, né? Ele está mostrando a oxidação do ferro, o ferro passando aqui de ferro zero. A gente sabe que quando esses metais, eles estão aí na sua forma pura, metálica, eles estão com o estado de oxidação zero. Depois ele está passando para Fe2O3, a gente sabe que o oxigênio é 2 menos, se você tem 3 oxigênio, você tem 3 vezes 2, você tem 6, né? Então 6 menos, se você tem 2 ferros lá, 2 ferros, aqui ó, 2 ferros para bater, na verdade ficou parecendo que eu estou colocando 2 mols, né? 2 ferros aqui para bater ali aqueles 6 oxigênios, então cada ferrinho vai ser 3 mais, ou seja, esse ferro daqui para lá, ele está oxidando. Eu sempre falo para os meus alunos assim, ó, gente, oxidar é aumentar, por quê? Porque se você está passando de mais 3, mais 2, ou de mais 3 para menos, de mais 3 para zero, você está reduzindo, né? Se você tem mais 3 reais, você fica com zero, você está reduzindo. O contrário seria oxidando lá. Então aqui está mostrando uma oxidação básica do ferro aí, formando óxido de ferro hidratado. E ele forma, ele fala aí, ó, uma forma de garantir a durabilidade da estrutura. E a sua resistência consiste na deposição de filmes finos à base de zircônia e alumínio sobre a superfície do objeto que se deseja proteger. E aí ele pergunta, e aí ele joga essas questões, as opções aí, né? Quais são as opções, qual a opção, né, correta que se baseia a essa nanotecnologia aplicada. Então aí ele fala aí, ó, proteção catódica que utiliza um metal fortemente redutor. Galera, esse daqui não são tanto, vamos dar o zoom aqui, ó, tanto a zircônia quanto o alumínio não são metais fortemente redutores. Por quê? Porque se eles fossem metais fortemente redutores, ó, é só você pensar. Como é que o Enem, o cara, é muito safado nessas coisas assim, eu sempre fico de cara. Se eles fossem, vou dar o exemplo do alumínio, né? Se o alumínio fosse um metal fortemente redutor, é sinal que esse alumínio, ele iria fazer o quê? Ele iria oxidar na presença. Um metal redutor, ele oxida. Por quê? Porque se ele oxida, o outro lá irá reduzir, né? Então ele iria oxidar rapidamente. Você vê no mercado, você vê na sua casa, aí sua mãe guarda na geladeira, papel alumínio, dá com pau e ele não enferruge. Então já é aí, falso, não é o item A. Uso de metais de sacrifício que se oxidam no lugar do ferro. Galera, esses metais, eles já estão oxidados, né? Tanto a zircônia aí, ó, óxido de zircônia, quanto esse... aí eu não lembro o nome, né? Se é o óxido de alumínio em si, já se falando. Mas eles já estão oxidados, a gente já vê a presença do oxigênio aí. Tá lá, Al2O3, eles já estão oxidados lá, né? Passivação do ferro que fica revestido pelo seu próprio óxido. Esse daqui totalmente viajante, né? A pessoa que marcou esse aqui, não dá. Esse aqui não, nem é óxido de ferro, é óxido de zircônia e óxido de alumínio. Efeito de barreira que impede o contato com agente oxidante. Ó, esse aqui já começa a ficar bom. E galvanização que usa outros metais de menor potencial de redução. Galvanização é um processo que pra você fazer, você tem que... Usar, querendo ou não, aí, energia elétrica, né? Todo o processo de galvanização. Aí entra aquela questão de pilha voltaque, pilha galvânica. Mas, aqui já fica o quê? Que a opção correta é o efeito de barreira. Até porque tá se falando do quê, gente? De filme nanocerâmico que não tem nada a ver com o processo de galvanização, né? Que outros metais com menor potencial de redução. Às vezes o metal com potencial de redução, ele ia voltar o ferro a ficar ferro zero lá. Mas não é esse o caso. Ele tá protegendo ali o ferro com esse microfilme de cerâmica. Então, nessa daí, nessa primeira questão 92 aí, o item D seria o correto, que seria o efeito de barreira. Então, é só algumas questões que você tem que pensar aí no dia a dia, a questão do alumínio ali. Eu ficaria na dúvida da galvanização e do efeito de barreira, mas... É porque, querendo ou não, um pouco a minha bagagem aí, galvanização já vem aquela questão de você recuperar... Ou... É... Se você pode pensar aí, né? Telha galvanizada, que tem o metal lá junto com a telha pra evitar que ela entre em oxidação. Mas... A questão correta aí é a letra D, nesse caso. Se quiser que eu faça uma explicação de oxidação e redução, pede aí no vídeo que a gente resolve ela aí, tá? Vamos lá pra próxima questão, então. Vou tentar resolver todas dessa maneira aí, mais rapidinho, tá? Pra ver aí, às vezes, se você é uma pessoa que só quer uma explicação mais rápida. E é isso que eu vou tentar fazer com relação a isso aí. E questão 94, né? Uma questão que também fala aí de química, querendo ou não, física ou química aí. Vamos lá, dar um print aí nessa questão. Deixa eu chegar pra cá aqui. Eu vou colocando aqui, eu espero que não fique cheio e a gente consiga ler tudo, tá? Vou dar o zoomzinho. Então, vamos lá. A variação da incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia, denominada amplitude térmica. Tá falando, então, de amplitude térmica, né? Colocando, contextualizando, né? Eu acho legal do Enem... Às vezes eu pego até umas provas do Enem pra mostrar pros meus alunos, assim... Porque ele é muito contextualizado, né? Ele mostra onde que você pode aplicar alguns conteúdos que você fica estudando ali na escola e que muitas vezes o seu professor não te dá uma luz com relação a isso aí, né? Aí fala de edificação e pavimentação. Parte da avaliação do impacto ambiental na presença do concreto consiste em considerar a substituição da área concretada pro mesmo volume de água e comparar a variação da temperatura devido à absorção da radiação nas duas situações. Então, na situação alagada e na situação com água. Desprezando os efeitos de evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados. Então, aí, ó... Então, ela vai ser realizada com a densidade, com calor específico. Gente, lembra sempre que a água tem um alto calor específico, tá? A água tem um alto calor específico, ou seja, ela absorve muita energia pra subir pouca temperatura. Isso que é o calor específico que você precisa fornecer. Olha aqui, a água com concreto, a água absorve muita energia. Claro, aqui no texto ele não tá falando a relação, tipo assim, ah, o que é importante quando tá se fazendo esse estudo que vai aumentar ou que vai diminuir, mas a questão é o seguinte, se você tem uma área concretada, esse concreto ele não vai... Ele vai subir muito a temperatura com uma menor quantidade de energia e aquilo ali vai ficar muito quente. É isso que você tem que entender primeiro no problema, tá? Saber disso. Tipo assim, caraca, a água consegue segurar a onda ali de variar muito a temperatura. Graças a isso aí, a gente também tem um controle da nossa temperatura corporal. E você pode ficar viajando com relação a isso, mas vamos lá o que ele tá perguntando, tá? A razão entre a variação de temperatura nas áreas concretada e alagada é mais próxima de... Aí, pronto. Cara, o cara coloca uma questão dessa, tu já fica assim, pô... Qual é o tchan da questão aqui? Que a água, ela tem uma densidade menor, mas um calor específico maior. Enquanto o concreto tem uma densidade maior e um calor específico menor. Aí você começa a ficar viajando, né? E o que vale mais a pena, mas, cara, olha a questão em si, o que que é? A questão aqui... Deixa eu ver até se eu consigo colocar um traço mais fino aqui, mas eu acho que eu não consigo não. Bom, a questão aqui é essa formulazinha. Eu acho que a galera do ensino médio aí sempre aprende, né? Que macete... Oxi, travou. Que macete... Deixa só voltar aqui, deixa eu ver se vai voltar. Aí, rapidinho vai voltar, meu computador dá uma travada. Que macete, gente? O que é o que macete? O que macete, ele mostra... Cadê o giz, pai? Uai, sumiu. Que macete... Deixa eu ver se vai voltar aqui. Aí, agora... Uai! Sumiu o giz. Aí, agora apareceu. O que macete... Perdão, galera, às vezes vai dar umas travadinhas aí, mas... A gente... Dá um jeito aqui. Não desiste, não. O que macete, ele vai mostrar quanto de calor... Vou até dar um zoom aqui, ó. Quanto de calor você vai precisar para variar a temperatura de um dado material. Dado o quê? Dado a massa desse material e seu calor específico. Ou seja, como você tem massa diferente... Se você tiver muita massa do material, você vai precisar de muito calor. Você tem muito calor específico. O que é o calor específico? É a quantidade de calor que você precisa para elevar a temperatura do material. Se você tem um material com alto calor específico, você precisa de menos massa. E a questão de calor. E é exatamente isso aí, ó. A razão entre a variação de temperatura na área concretada e a lagada é mais próxima a D. Então, o que ele quer? Na verdade, ele quer a relação da variação de temperatura do concreto. Vou colocar aqui, ó. Concreto. Pela variação de temperatura. Vamos colocar de pretinho aqui, ó. Pela variação de temperatura. Pelo que macete. Que macete. Vou colocar até de outra cor. Deixa eu ver se aparece outra cor aqui. Como é que muda a cor desse giz, né? Ah, aqui. Dá água. Ah, ficou bonitinho fino, né? Dá água. Como que você vai fazer isso, gente? Na verdade, você tem que conseguir, então, isolar esse ΔT aqui, ó. Porque essa variação de temperatura que ele quer. A razão entre as variações de temperatura. Então, logo, você tem que igualar o quê? A quantidade de calor. Por quê? É como se você, assim, ó. Se, com uma dada relação, uma mesma quantidade de calor, num dia está quente lá. Beleza? O dia é o mesmo. Tanto para onde vai bater sol, quanto onde vai bater... Onde vai bater sol no concreto, vai bater sol na lagoa, na área lagada. Então, a quantidade de calor vai ser a mesma. Então, você pode igualar. Eu vou chamar aqui, ó. De Q1. De QC, né? QC de concreto. E o QA de Qágua. E você pode igualar isso daí. Como que vai ficar, então? Vou igualar, ó. QC, eu vou até deixar grosso, ó. QC é igual ao QA. O QC é o quê? M, C, ΔT do concreto. Vai ser igual ao Q da água, que vai ser igual a M, C, ΔT da água. M, C, ΔT da água. O que você vai fazer aí agora? Vamos lá. M. Quem que é o M? É a massa. M é a massa. ΔT do concreto. ΔT, quanto que a mesma quantidade de calor no concreto vai variar e quanto que vai variar na água? Vocês estão entendendo essa questão, né? A massa. Galera, o que você pode pensar? Pega a mesma quantidade de massa para os dois. Pega a mesma coisa de massa para os dois. Se você pensar na mesma quantidade de massa, como eles têm densidade diferente, você vai ter um peso diferente lá. Então, vamos supor aqui, ó, que eu peguei o quê? Ele não está pegando aqui mil litros? Mil litros de água e mil litros de concreto. Pronto. Por quê? Porque aí, quando você pega a densidade, você mata a massa junto. Vamos colocar para vocês verem. Ó, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Densidade. Mil. Primeiro é do concreto. Ó o concretinho aqui, ó. Mil. Vou até colocar assim, ó. Vamos fazer a análise dimensional direto já. Mil quilos por metro cúbico. Vezes o calor específico. Qual que é o calor específico do concreto? Oxe, eu estou fazendo a água. Pera aí. Deixa eu apagar aqui. Olha lá. Não erra essas coisas no vestibular, pelo amor de Deus, hein, galera? Presta atenção. Vamos fazer o do concreto. 2.500. O que? Quilos. Vou colocar aqui, ó. Quilos por metro cúbico. Vezes o calor específico do concreto, que é 0,8. Vai ser igual o quê? Vezes o delta T, quer dizer, gente? Delta T do concreto. Vai ser igual... Vamos chegar para cá. Calor específico da água, mil quilos por metro cúbico, vezes calor específico da água, 4,2. Não estou colocando a unidade aqui, por quê? Porque para ela, a gente... A unidade vai ser a mesma, tanto desse calor específico quanto desse. Eu quero saber, só mostrar ali, por que eu estou usando a densidade no lugar da massa. Tá? Densidade no lugar da massa. Vezes o delta T. Caraca, esse delta T meu está muito feio, velho. Mas bora. Dá água. Ó. Metro cúbico com metro cúbico depois da igualdade. Por isso que eu posso usar aqui, ó. O quilo. Por isso que eu posso usar a densidade, tá? Só justificando aí por que eu posso usar essa densidade aí. Então, eu fico com essa conta aí, né? Delta T. C e ele quer o quê? A temperatura, a razão do concreto com a lagada. Concreto com a lagada. Então, você tem que fazer o que o cara está pedindo. Delta T, C vai ficar em cima. Delta T do concreto, dividido pelo delta T da água. Né? Isso daqui está aqui onde estava. Isso daqui veio para cá, dividindo. Beleza. Então, vai ficar mil vezes 4,2, né? Só fazer 4, 1, 2, 3. Andei a vírgula 3 casinhas para a direita. Matemática, casinha lá, né? E aqui, ó. Vai dividir por quê? 2.500 vezes 0,8. Quanto que dá 2.500 vezes 0,8? Vou fazer na calculadora. Eu sei fazer 2.500 vezes 0,8. Tudo bem? Não tem problema. Mas vou fazer na calculadora porque o intuito aqui é o raciocínio mais para o lado da química. Eu sei que lá você não vai usar a calculadora, mas você tem que estar mais afiadão na matemática. 2.500 vezes 0,8. 2.000. 2.000. Olha aí. O que que faz? Corta 0 com 0. 0 com 0. 42 dividido por 2. 42 dividido por 20, né? Quanto que dá 42 dividido por 20? Olha eu fazendo na calculadora, o viciado, velho. 2,1. A relação, então, da temperatura é 2,1. Oxe, já tem a resposta aqui, ó. Letra B. Galera, essa resposta, ela é... Como é que é que se fala? Quando não tem unidade. Ela é... Arbitrar unit. Como é que chama isso, gente? Ela não tem unidade. Ela é adimensional. Boa, veio na minha cabeça aqui. Ela é uma unidade adimensional. Por quê? Porque corta todo mundo, corta quilo com quilo, corta todo aquilo ali, o joule por grama, daqui, tudo mais, daquilo ali também com tudo mais. É muito útil vocês aprenderem quando estão estudando aí, quando vai fazer vestibular e até na vida de vocês. Eu sempre falo com meus alunos aí, quando faço física ou química e tudo mais. Aprende a fazer análise dimensional que você ganha, véi, milhões de passos com relação aos seus colegas aí. Tá? Então, essa questão é fácil. Como eu falei, eu vou usar a calculadora. Pra quê? Pra não ficar um vídeo maçante de fazer no continho lá. Mas na prova lá, você não vai poder usar. Então, você saiba fazer conta com vírgula, divisão com vírgula, joga vírgula pro lado, joga vírgula pro outro. Isso daí não pode ser problema pra você, tá? Tem que ser, o problema tem que ser o raciocínio lógico da questão e não morrer na matemática básica do processo. 2,1, então. A questão, querendo ou não, caía aí na fisico-química de quem? Do que macete ali, né? O que macete dos dois. Você tinha que ter essa sacada de pensar que se o calor, vamos imaginar que no teste o dia de sol é o mesmo, que vai estar batendo na área lagada e na área concretada. Então, você coloca aí o quê? Você iguala as duas quantidades de calor e vê qual a relação de temperatura que vai ter entre as duas aí. E olha que essa relação de temperatura, ela já leva em consideração tanto a massa quanto o calor específico, né? A massa aqui que a gente tá usando, querendo ou não, a gente tá usando a densidade, porque, como eu falei ali, se você considerar uma mesa, o mesmo volume, na verdade, né? Você vai ter uma relação de massa aí que você pode colocar como se fosse uma massa. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Espero que tenha te ajudado. Se você estiver gostando desse vídeo, se inscreva no canal aí, tá bom? Então, vamos lá olhar qual que é a próxima questão. A próxima questão, essa daqui é de ducha elétrica, é de física, pula. 96. Essa aqui é de química. Pô, tem até um Ellen Meyer aí. Então, vamos lá, questão 96. Deixa eu tirar o zoom aqui. Recortar isso aqui. Opa, não sei se vai recortar tudo, né? Delete, delete. Vamos fazer mais uma questão aí. Opa, boa. Ficou bonito aí, hein? Então, vamos lá. Lembrando aí, se você estiver assistindo agora, pulou para a questão 96, se inscreva no canal, me ajude a ter mais inscritos aí, para a gente continuar sempre fazendo vídeo. E também, se você achar que eu devo melhorar em algum ponto, ah, tá ruim, tá muito rápido, tá muito devagar, quero que você resolva o centro calculador, essas coisas, pode pedir. Então, vamos lá. Um grupo de alunos realizou um experimento para observar propriedades dos ácidos, adicionando um pedaço de mármore, uma solução aquosa de ácido clorídrico, observando a liberação de um gás e o aumento da temperatura. Juro para vocês, galera, se falasse assim, ó, quem fez essa prova foi um professor lá da UNB, eu saberia até o nome do professor, porque é muito clássico. Cara, essa reação de ácido no mármore, ácido na concha, é clássica dos livros de química. Pode pegar o livro lá do Moll, o livro do Wilson e do Moll, né? O Wilson, ele faleceu e era um grande professor da educação aí da UNB. Cara, eles colocavam muito isso e colocavam, por exemplo, um problema de chuva ácida e que chuva ácida vai corroer as estátuas que são de mármore. E é uma coisa que você aplica para o aluno ali, mostra para ele por quê? Porque quando você pinga o ácido no mármore, já sobe aquela espuminha lá, aquela espuminha. E o que é aquela espuminha? A pergunta dessa questão é essa. Ou seja, esse daqui, cara, se você pega, é a química aplicada, basicamente, né? Então, você está pegando o carbonato de cálcio e uma solução de HCl, né? A liberação de um gás e o aumento da temperatura. O gás obtido no experimento é quem, né? O que você está pegando, então? Você está pegando aqui um sal, querendo ou não, né? Uma base aí, né? Sei lá, como é que é o nome? Não vou nem me atentar a isso daí, CaCO3 vai virar Ca2+, mais CO3-, né? CO3, 2-, vou colocar 2-, então. CO3, 2-, é 2- mesmo, por quê? Quando junta com ácido clorídrico, olha lá, juntou com ácido clorídrico, pode formar quem? Pode formar H2CO3, que é o ácido carbônico. O ácido carbônico é um ácido até que você tem aí, tem experimentos em que você sopra o canudo, que forma ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ele pode se decompor aí, né? Formar H+, mais HCO3-, E, por sua vez, ele também pode se decompor, se você pensar, e formar quem? H2O, mais CO2. Então, se você pensar, gente, ó, pensa numa reação ácido-base. O que que forma numa reação ácido-base? Sal e água, né? Sal e água, qual o sal que formou aqui? Vamos falar aqui, qual o sal que formou uma reação do carbonato de cálcio com o HCl, da base carbonato de cálcio com o HCl. Formou CACL, cloreto de cálcio, mais o quê? Sal, sal, isso aqui é o sal. Água, ó a água aqui, a água. E ainda vem de graça aqui, ó, um gás. Vem de graça um gás. Que gás é esse? O gás é o CO2. Então, essa reação aqui é uma reação, cara, que professor de química, quando vai falar de ácido e base, tem que mostrar essa reação como exemplo, tem que mostrar reações de carbonatos e bicarbonatos com ácido. Por quê? Porque é algo que tá sempre no nosso dia a dia, você toma sal de fruto ali, que é o bicarbonato de sódio, pra cancelar a acidez do seu estômago e você fica rotando que nem um maluco. O que que você tá rotando ali, brother? Você tá rotando o CO2. A mesma reação, querendo ou não. Claro, você tá mudando aqui, ó, você tá mudando o seu cátion aí, né? Mas é a mesma reação, né? Você pode pensar que o mármore ali é o bicarbonato, é o sal de fruta que você tomou, o mármore é o seu estômago e você tá expelindo o quê? CO2. Essa questão, eu acho que é uma questão assim... Eu não sei como é que são os outros Enem, mas... Isso aqui cai sempre, velho. Cai sempre. Eu não sei como é que é, mas cai sempre. Mas é uma reação que eu vejo desde quando eu fazia graduação. E olha que faz tempo que eu fiz graduação, mas... Desde sempre, os caras da química lá, os professores, eles batem nesse martelo, batem nesse martelo, tá? Então, essa reação aí, essa questão libera CO2. Vamos pra próxima questão aí, se você tá vendo esse vídeo, tá gostando, se inscreva. Eu vou ficar falando toda hora, se inscreva pra você se inscrever mesmo, porque eu preciso de inscrito pra continuar fazendo esses vídeos, tá bom? Vamos lá, então. Próxima questão, 97, é de biologia. Biologia, aqui, questão 98. Questão 98. Vamos lá. Eu acho que dá pra eu chegar pra cá, hein? Pronto, em vez de ficar pago. Boa! Fala aí, ó, o elemento iodo tem função biológica e é acumulado na tireoide, nos acidentes nucleares Chernobyl e Fukushima. Ocorreu a liberação na atmosfera do radioisótopo iodo-131, responsável por enfermidades nas pessoas que foram expostas a ele. O decaimento da massa de 12 gramas de isótopo iodo-131 foi monitorado por 14 dias. Cara, essa reação aqui, sabe o que eu lembrei? Essa reação, essa equação, essa questão, ela lembra, eu não sei se você que tá vendo esse vídeo já viu aquele filme Chernobyl. O filme Chernobyl, o filme não, o seriado, né? Eu acho que é da HBO. É iradíssimo, você tem que assistir. É muito bom, velho. Muito, muito, muito bom mesmo. E tem uma mulher lá, que é a mulher que começa a ver que tá... Tipo assim, eles têm um contador Geiger... É Geiger? Geiger? Enfim, como é que... Depois você escreve aí no comentário como é que é o contador. Mas quando ele começa a apitar lá, que é aquele que faz barulhinho, que Chernobyl lá, né, pipocou o reator, a primeira coisa que ela faz é pegar um monte de comprimido de iodo e tomar, e ela dá pros brothers dela. Pra que que ela faz isso? Para a sua tireoide não absorver esse iodo radioativo que tá vindo da indústria lá. Então, quando tem esses acidentes aí, né, esses acidentes radioativos, uma coisa que as pessoas ficam fazendo é comer no iodo, para o iodo da sua tireoide ser o iodo estável, e não esse iodo-131, que é esse radioisótopo que emite radiação, né? Ele tem um decaimento radioativo muito forte, muito alto. Olha aqui, a meia-vida dele, querendo ou não, ó... Vamos olhar aqui, ó, zero... A meia-vida é o quê? Vamos supor que começou aqui com 12 gramas, caiu pra 6 em 8 dias. Então, em 8 dias, cara, pensa que em 8 dias, ele já emitiu uma pancada de radiação para ter esse decaimento aí, tá? Depois, qualquer coisa, a gente fala de questão de radiação, de decaimento radioativo, mas ele tá emitindo uma grande quantidade de energia, isso vai gerar aí alterações no seu DNA, você vai ter um câncer na tireoide, vai ter um câncer no seu organismo lá, tá? Aí, o que a questão tá falando? O decaimento de uma massa de 12 microgramas de isótopo, esse sinal aqui é o do micro já, né? Foi monitorado por 14 dias, conforme o quadro, beleza. Aí, deu aí quanto que tava caindo. Após um período de 40 dias, a massa residual desse isótopo é a mais próxima de... Galera, esse daqui é uma questão que tá falando de meia-vida. Meia-vida. O que é meia-vida? É o tempo que o isótopo demora pra cair pela metade, nem tanto que a meia-vida do carbono 14 é, sei lá, 5 mil e pancadas anos. São coisas que eu não lembro, porque eu não fico estudando todo dia, mas é coisa que você tem que entender o quê? Essa meia-vida. O que é meia-vida? Ó, meia-vida aqui do iodo caiu de 12 gramas, 12 microgramas, pra 6 microgramas. Por quê? Porque ele foi se transformando em outro átomo. Aí, ele perde um nêutron, ele é instável, ele perde um nêutron ali. Às vezes, ele se transforma em outro átomo. Por exemplo, o carbono 14, se eu não me engano, ele transforma em nitrogênio, né? Mas ele se transforma em outro átomo e libera energia, libera energia. Então, aqui, a meia-vida dele é de 8 dias. Ou seja, em 8 dias, a cada 8 dias, 8 dias, ele cai pela metade. Ele reduz metade. E aí, ele pergunta aí, ó. No período de 40 dias, a massa residual desses átomos vai ser mais o quê? Então, ó, 40 dias, se você fizer 40... Deixa eu ver se travou aí alguma coisa. Travou não, né? 40 dividido por 8 vai dar o quê? 5. 5 ciclos de meia-vida, então. 5 ciclos de meia-vida. Então, vamos lá. Começou com 12. Aí, teve o primeiro período. Ficou 6. Você viu, Jair. 8 dias. Aí, no próximo, vai ficar quanto? 3. Então, vamos até colocar os dias aqui, ó. Vou colocar os dias depois. No próximo, vamos cair mais um. 1,5. No próximo, a gente caiu quanto? 1, 2, 3. No próximo, 4, dá metade de 15, 0,75. Metade de 0,75 dá quanto? Eu acho que é 0,1. Vamos meter a calculadora, né? 0,75 dividido por 2. 0,375. 0,375. Ó, se você ver os dias aqui, ó. Vou colocar de pretinho aqui, ó. Primeiro decaimento, segundo decaimento, terceiro decaimento, quarto decaimento, quinto decaimento, 0,375 microgramas de iodo. A opção mais próxima que você tem ali é 0,4, né? Tô sem calculadora. Metade de 0,75, você começa a fazer na calculadora, você já vai ver que é próximo ali, né? Se você arredondar aqui, fica 0,8. 0,4 lá. Porque esse e esse aqui, você vai saber que não é. Tudo bem? Então, por exclusão, você não precisava nem usar a calculadora, porque eu não dei uma olhada ali antes. Mas, então, você vai ter essa massa aí de 0,4. É só você lembrar que meia-vida, meia-vida é quanto tempo ele demora pra cair metade. Toda essa tabela que o avaliador coloca aí, é uma tabela que ele coloca pra te enrolar, pra você ficar assim, eita porra, tá caindo numa proporção de quanto? Não sabe meia-vida, você começa a dividir ali, ó. Em dois dias ele caiu quanto? Aí divide 10, aí você olha pro lado, o brother tá fazendo ali. 8,5 dividido por 10. 7,8 dividido por 8,5. Tá tentando achar uma razão de decaimento, e esses átomos, eles não têm uma razão exata, mas você consegue ver o tempo de meia-vida. Por isso que as pessoas veem a questão da meia-vida lá, tudo bem? Por ser uma questão atômica, por ser uma questão, mais ou menos, eu vou explicar assim, como se fosse de probabilidade mesmo você pensar. Tudo bem? Você não tem como pensar e criar uma razão de decaimento perfeita pra se contar ali esses átomos caindo. Fechou? Então, essa questão também é assim, é de boa, é legal que você pensa aí, seriado que você assiste, você consegue lembrar do papel alumínio que você usa lá na sua casa, na outra questão. Então, é sempre muita coisa assim, o estomazio que você toma, eu fazendo propaganda. Mas é isso. Tá no seu dia a dia. Às vezes eu olho pro lado aqui só pra ver se eu não tô na frente. Eu tava na frente aqui, né, do 0,375, é porque eu não me vejo muito, mas é isso. Essa questão também, questão fácil. Se você gostou da correção, por favor, se inscreva aí, me ajude a ter mais inscritos e deixa a sua opinião, deixa o seu palpite aí. Vamos pra próxima questão de química aí. E essa daqui é fêmea, biologia, 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 biologia. Caraca, isso daqui eu não sei nem do que que é, Física. Isso aqui é circular. Foto... Ah, é Física. Física. Opa! Essa daqui é química, hein? Olha aí, questão 101. Um caminhãozinho bonitinho. Caraca, desenhinho. Você olhou esse desenho na prova, você já fala, puta, cara. Ferrou. Vamos lá. Ô! Depois eu tenho que lembrar de apagar essas questões. Porque senão vai começar a encher o computador. A figura ilustra esquematicamente. Lembrando, se você está vendo essa questão porque você pulou várias, se inscreva no canal. Muito prazer. Meu nome é Alberto, bem-vindo ao Caio na Química. Se inscreva aí, me ajude a ter mais inscritos, tá? Questão 101. A figura ilustra esquematicamente um processo de remediação de solos contaminados. Caraca, já dei uma aula sobre solos contaminados, uma vez que eu estava ensinando aí um concurso do Ibama no Gran Cursos. É um processo cabuloso. Descontaminação de solo é dificílimo de fazer mesmo, tá? Com a gente desengraxante aí. O solo contaminado com o tricloroeteno. Ele ainda dá aqui, ó. O tricloroeteno. Ele te dá a molequinha de tricloroeteno. Adoro quando tem essas questões assim, né? Então, ó. O cara contaminou ali o solo com o tricloroeteno. Aí vem um caminhãozinho. Enfia aí uma sonda ali. Essa sonda, ela vai liberar esse óxido. Sei lá como é que vai ser o nome desse composto aqui. Deve dar o nome ali. Vamos ver se ele dá o nome. E aí esse composto vai reagir com ele lá. Vamos lá ver. Em razão dos vazamentos do tanque, né? Se encontra o presente nas quais forma uma fase líquida densa, não aquosa. Dense, não aquosa. Fez líquido, deve ser, né? Que se deposita, enfim. Isso aqui não é importante. Essa tecnologia de descontaminação emprega o íon persulfato, aí ele dá o nome, que é convertido no radical SO4 menos radical, aí, então, né? Por minerais que contêm ferro 3. O esquema é representado de forma simplificada, o mecanismo de reação sobre o tricloroeteno e a formação dos produtos de degradação. Então, olha lá. Esse caminhãozinho despeja esse composto aí. Como é que é o nome dele? O íon persulfato. O íon persulfato forma um radical SO4 menos. Galera, radical... Pô, falou radical, brother. Já é o quê? Grande chance de você ter uma reação de oxidação, porque vários radicais são usados para reação de oxidação. Radicais são oxidantes. Existem espécies... Vamos supor, eu não sei se vocês estudam... Eu tô achando a química aqui tão avançada que eu acho que vocês devem estudar espécies oxidantes de oxigênio. Quando fala dessas espécies oxidantes, tem esses radicais por quê? Porque é um elétron, não é um par. É um elétron. E esse um elétron, ele vai querer interagir com outros átomos para formar pares de elétrons ali. Ele vai querer... Querendo ou não, ele vai oxidar alguma espécie. Tudo bem? Olha lá. Vamos olhar, então. Aí, beleza. Colocou lá, ó, ele interage aqui, ele interage no processo inteiro até, ó, até a formação de CO2. Então, olha que louco. Ele transforma o contaminante em cloreto, CO2 e água. Porra, isso aqui é maravilhoso, né, cara? E coloca uma sonda lá e monitora isso daí. Vamos olhar lá. Esse processo de remediação de águas subterrâneas baseia-se em reações de... Oxirredução, substituição, precipitação, desidratação. Vamos lá. Ó, olhou essa reação aqui, velho. Olhou essa reação. Tem três cloros, dois carbonos. Tem um videozinho aí, eu vou colocar propaganda depois, eu acho, mas... Tem até uma laranjinha falando assim, ó, oxidou ou reduziu, que eu conto, ó. Você pega esse composto aí, o mais contaminante. Tá? Tricloroeteno. Cloro, cloro, cloro. Vamos só olhar, ó, olha esse carbono aqui. Qual o nox desse carbono aqui? Ele tem um hidrogênio aqui, eu vou colocar o hidrogênio aqui pra ficar mais fácil da gente contar. A gente pode contar assim, ó, esse daqui torna o carbono mais 1, esse daqui torna o carbono 0, 0, menos 1, tá? Então, esse daqui, o hidrogênio, ele reduz o carbono, ele dá elétrons pro carbono, o cloro tira elétrons do carbono, a ligação carbono-carbono é 0. Então, o nox desse carboninho aqui, nesse composto, vou colocar até assim, ó, o nox dele é 0. Beleza? E o outro, se a gente fosse falar, esse tira 1, tira 1 e tira 1. Tô colocando aqui, o olhar do carbono aqui, tá? O carbono está tirando. O nox desse carbono aqui, ó, é mais 2, querendo ou não. Tudo bem? Passou pra esse novo composto, ó, passou pro novo composto. Qual é o novo composto? Vamos desenhar o novo composto aqui. Vai ter o Cl, vai ter o Cl de novo, desfez uma ligação dupla, carbono-carbono, e meteu 2 oxílicos, já colocou um ácido carboxílico ali. Olha lá, vamos fazer a continha de novo. Agora, esse carbono aqui continua, não, nem continua, né? Esse carbono aqui passou pra mais 1, por quê? Porque ele ganhou um hidrogênio aqui, né? Ele tem um hidrogênio ali, então ele era mais 2. Se ele ganhou um hidrogênio, ele ganha, ele sofre uma redução. Adicionar hidrogênio no carbono é um processo de redução, qualquer coisa, depois eu faço um vídeo falando só sobre isso daí. Agora, olha esse carboninho aqui. Ele fica mais 1, mais 1, mais 1 aqui, de 3 oxigênios e o 0 ali que tá ligado nele. Então ele passa para o estado mais 3. Ou seja, ele sofreu um processo de quê? De oxidação. A sua molécula antes, se você quiser fazer uma conta inteira aí, ela tinha um NOX, né? Era mais 2, passou para um NOX aqui, querendo ou não, tá mais 2, mas esse carbono aqui, ó, ele sofreu uma oxidação tremenda aí, né? Sofreu uma reação de oxidação. Passa do próximo, o próximo então, aí agora a molécula próxima é o quê? Vou fazer a próxima molécula. Vou até descer aqui, ó. A próxima molécula que ela é transformada é OH. Aqui já é para matar a dúvida, se você ficou com dúvida do processo de oxidação, aqui já matou a pau. E outra, se você não souber essa continha aqui, você pode pensar que desde a antiguidade a galera já chama de oxidação quando reage com oxigênio. Então aqui o que mais está sofrendo é oxidação, né? Olha esse carbono aqui, vamos fazer a continha de novo. Ele perde um elétron para esse oxigênio, perde um elétron para esse, perde um elétron para esse. Então ele passa para um estado, ele está no NOX mais 3. Esse daqui também continua do jeito que estava, mais 3. Os seus carbonos agora estão mais 3 e mais 3. Oxidou demais, demais. Então aqui, ó, reação de quê? Reação de oxidação. Reações, se baseia em reações de oxirredução. Querendo ou não, se você até pensar, ó, está chegando aonde no carbono? Levando o carbono a um CO2. Quando você estuda biologia, quando você estuda ciclo de Krebs, que eu acho que vocês agora no ensino médio estudam isso, o que você vê? Que você pega a matéria orgânica e leva o carbono ao máximo de oxidação. Você tira o máximo de elétrons do carbono. E qual é o produto final quando você vê lá no ciclo de Krebs, na respiração celular, que você oxida o carbono ao máximo? O produto final é o CO2. Então aqui, querendo ou não, é uma reação de oxirredução. Aí aqui fala uma reação de substituição. Aqui, ó, está substituindo um cloro por um OH, mas ainda está adicionando ali uma carbonila, está colocando um ácido carboxílico, então não seria uma reação de substituição. Precipitação, claro que não, gente. Está saindo CO2 ali, né? Não está precipitando nada, precipitando e está assentando, e está gerando um problema ali ainda mais. Por quê? Porque você está tentando tirar esse contaminante do solo. Se você fizer ele precipitar, claro, você pode, existem meios de remediação que você torna aquele contaminante uma substância inerte. Você torna ela uma substância inerte. Aí, beleza, você faria uma precipitação, mas não é esse caso. Você vê o CO2 ali, um gás saindo. Então, nada a ver de precipitação. Desidratação, você está vendo que está saindo água, mas essa água que está saindo aí, ela não é a água que é lá do processo inicial que você está vendo, né? Então, não é uma reação de desidratação, você não está perdendo água a cada composto que se sai ali. E neutralização também não. Por quê? Porque uma reação seria o quê? Neutralização seria uma reação ácido-base, querendo ou não. Aqui você tem a formação de dois ácidos aqui, um ácido carboxílico aqui, outro ácido carboxílico aqui. Então, falou de formação de radical, eu já cheguei nessa questão aqui. Tendencioso demais a colocar oxirredução assim. Se eu tivesse com pressa fazendo a prova, eu meteria isso daí. E olhando assim, ó, que ainda colocou um monte de oxigênio, um monte de oxigênio na sua molécula. Brother, é oxidação. Ainda chega no produto final, o CO2 é uma reação de oxidação. Então, se baseia em reações de oxirredução, querendo ou não. Você está oxidando o composto, reduzindo o outro ali. Sempre que alguém oxida, alguém tem que reduzir. Então, se baseia em reações de oxidação. Beleza? Questãozinha aí. Você tinha só que ter esse conhecimento de radicais e ter essa... Eu acho essa contagem de carbono aqui, excepcional para compostos orgânicos, resolve muito problema também. Tem um videozinho aí no meu canal Oxidor Reduziu. Qualquer coisa dá uma olhada, mas qualquer coisa eu faço uma aula dele também. Eu acho que eu vou começar. Eu estou gostando dessa prova do Enem. Que muito assunto, assim, que dá para se tratar para resolver questões mais complexas de faculdade e tudo mais. Se você ir no cerne das questões do Enem ali, elas conseguem chegar no ponto bom de você explicar. É muito legal mesmo, de verdade. Então, beleza. Então, questão 101 resolvida. Vamos para mais uma questão. Mais uma questão. Biologia. Física. Questão 104. A questão 104 também é uma questão aí de química. Vamos lá. Questão 104. Deixa eu... Deixa eu ver como é que está ficando isso aqui, porque está ficando tudo bagunçado. Deixa eu deletar tudo aqui, ó. Para não ficar enchendo muito... Enchendo muito o negócio ficar lento. Vamos lá, questão 104. Se você está vendo esse vídeo, se está te ajudando, se inscreva. Eu vou falar toda hora mesmo para você se inscrever, pelo amor de Deus. Deixe seu comentário. Muito obrigado se você estiver assistindo também. Muito legal. E é isso. Questão 104. Os riscos apresentados pelos produtos dependem das suas propriedades e reatividade em contato com as substâncias. Deixa eu só molhar o bico aqui. Deixa eu ver quanto tempo está de vídeo. 40 minutos. Para prevenir riscos devido à natureza química, devemos conhecer a lista de substâncias incompatíveis e de uso cotidiano em fábricas, hospitais. Claro, né, galera? Não pode guardar alguns reagentes com outros lá, a fim de observar cuidadosos na estocagem, manipulação e descarte. O quadro eleca algumas dessas incompatibilidades que podem levar à ocorrência. Aí está aí, ó, ácidos minerais, né? Ácidos minerais fortes, concentrados, com base forte, não pode. Com cianeto, pelo amor de Deus. Com hipoclorito também não pode. Por quê? Porque causa reações extremamente isotérmicas, né? Produção de um oxidante forte aí e produto tóxico também. E ácido nítrico concentrado não se pode guardar com compostos orgânicos ali, porque gera uma reação de oxidação extremamente. O ácido nítrico, ele vai oxidar muito fortemente aí os compostos orgânicos. Reação energética, explosão. E produto tóxico, querendo ou não, vai liberar o gás ali. E eu não lembro se o gás é o óxido de nitrogênio ou o dióxido de nitrogênio, porque o trióxido, se eu não me engano, é o gás do riso. Mas vai liberar um gás aí ferrado, tá? Considere que houve o descarte indevido de dois conjuntos de substâncias. Ácido clorídrico concentrado com cianeto de potássio. Galera, isso daqui, ó, se tu um dia for mexer com cianeto de potássio, não mexe perto de ácido nenhum. Por quê? Porque se você misturar o cianeto de potássio com ácido, você vai formar o gás lá, né? O cianureto. E aí você respirou ele, morreu, beijo, tchau. Dizem, né, que ele tem um cheiro de amêndoa, um cheiro amendoado aí. E aí a gente fica assim, caraca, mas como é que ele tem um cheiro de amêndoa? Quem sentiu o cheiro? Se você sente o cheiro e o negócio morre. Mas tem um canal muito legal, depois procura aí, ó. O canal chama Nail Red. Nail Red. No Nail Red, o moleque, ele é fera, velho, sério, eu vou fazer depois. Ele descreve aí, ele faz uma quantidade porque existe uma dose letal mínima ali, né? E aí ele mistura quantidades aí que dá um... Gera o cianureto ali, o gás, né? E ele pode respirar porque não é a dose letal. Então aí ele vai ir lá e confirma se tem ou não o cheiro de amêndoas. Mas eu acho que, se eu não me engano, ele não consegue nem chegar a sentir o cheiro. Mas é extremamente perigoso esse gás. Ele mata, assim, teve uma vez eu fui fazer um experimento na NB, ó, eu contando o caldo aí. E eu ia mexer com o... O cianeto de potássio mesmo. Cara, eu caguei na calça, velho. Só de pegar aquele sal lá e eu ia misturar ele numa solução que eu tinha lá do indicador, né? Só pra ver se o meu indicador ele reagia com o íon cianeto. Claro, então se você tem que usar o cianeto de potássio. Meu, eu caguei na calça. Vai que aquela solução minha lá tava ácida. Então eu fiquei com muito medo lá. Tá? Mas é isso. E aí, ácido nítrico concentrado com sacarose. Reação de oxidação extremamente forte. Reação de oxidação por quê, gente? Porque o ácido nítrico, ele já tem um nitrogêniozinho aí, ó. Ele vai formar esses nitrocompostos. Trinitrotolueno. Nitrobenzeno. Que são compostos, ó. Que te explode, que explode facilmente. Que tem um baixa... Tipo assim, uma baixa... Como é que é? Temperatura de ignição, se eu não me engano. São compostos extremamente perigosos. Então não pode deixar isso perto. Tá? Vão formar compostos explosivos por reações de oxidação. Então vamos lá. Ácido clorido concentrado. Aí ele dá as opções aqui, né? Já contei aí toda a história. Liberação de gás tóxico. E reação oxidativa forte. Ó, esse aqui é um forte candidato a ser uma reação. Reação oxidativa forte? Não. Por quê? Porque é o gás, né? Aqui vai sair o gás aqui, o cianureto, que é tóxico. Isso daí é assim... Cara, o livro conta essas histórias, né? Formação de sais também não. Vamos pelo primeiro aqui, ó. Então, ou é esse ou é esse, né? Formação de sais tóxicos também não. Então, desce e desce, ó. Liberação de gás oxidante. Não é a liberação de gás oxidante. É uma reação de oxidação muito forte que vai gerar esses compostos nitrogenados extremamente explosivos. Então, a questão aqui, ó. Letrinha A. Essa daqui é uma questão que você tem que ter um conhecimento químico aí de reatividade de compostos. Querendo ou não, a vivência ajuda muito a gente a... Igual eu falei, né? Fui lá mexer com o produto, já sabia que o cianeto de potássio não pode misturar com ácido. Reação energética. Teve um professor lá na UNB que foi fazer uma reação com o ácido nítrico e composto orgânico. Claro, mas assim, tudo controlado. O cara é professor, o cara é profissional. E mesmo assim, ele esqueceu uma... A gente chama de side reaction, né? Que corria pelo lado ali, que gerou, se eu não me engano, Trinitrotoluene. E meu irmão deu um pipoco, o cara quase morreu lá. Então, a vivência ajuda muito a gente a resolver esse tipo de questão. Não sei qual parte da química que vocês estudam aí. Eu acho que é laboratório, né? Laboratório, vocês têm que ter essa noção aí. Mas, querendo ou não, ó. Cianeto e ácido I é uma reação básica. Eu tenho medo de falar que é básico porque, pra mim, é muito básico, assim, pensar nisso. Mas, pra um aluno do ensino médio, saber isso daqui, o cara tem que ter tido... O professor tem que ter tido cuidado de explicar um laboratório. Como que funciona um laboratório. E, de novo, não sei se são professores da UNB que fazem. Mas, tem professor da UNB, o mesmo professor... Olha que coincidência. O mesmo professor que explicou a questão, que explicava e que gostava muito de explicar aquela questão lá do carbonato de cálcio, ele também gostava muito, cara. Ele sempre fez a gente entrar no laboratório. Tipo assim, ó. Uma das matérias era segurança em laboratórios químicos. Ele fazia a gente entrar no laboratório e fazia a gente anotar o que a gente estava vendo de errado no laboratório. O que é que não pode misturar. Ele era um professor que... Ele... Eu tô falando levava porque eu passei a aula, mas ele ainda é vivo, mole, né? Ele... 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 Ensinava a gente como manusear um extintor de incêndio e tudo mais. Então, ele é um professor muito voltado a esse tipo de questão, assim, sabe? Eu acho que também é uma questão que... Se falasse assim, é um professor da UNB que fez, eu bateria também o martelo e já saberia até quem foi que fez essa questão aí. Beleza? Então, essa reação... Reação 104. Questão 104 aí é uma questão... Eita, que susto que eu tomei agora, meu cachorro. Uma questão de conhecimento mais, assim, decoreba. Mas é isso, galera. Bora pra próxima questão aí. Ó, a cachorrada. Aproveitando a cachorrada latindo aí. Latindo, latindo bastante. Questão 106. Deixa a cachorrada enquanto eu copio e colo. Se você tá gostando aí do vídeo, se inscreva no meu canal. Vamos partir pra correção da questão 106 aí. Deixa eu tirar o zoom de novo aqui. Tá bom, Jujubinha? Depois, qualquer coisa, eu mostro pra vocês a Jujuba, gente. Minha cachorra. Vamos colar ela aqui. Aí. Questão 106. Falando do urânio. O urânio é empregado como fonte de energia em reatores nuclear. Realmente, o urânio é usado como energia em reatores mesmo. Tem até aquela discussão que alguns países enriquecem urânio porque fazem bomba. Qual que é a diferença da bomba pro reator nuclear? É a quantidade de urânio enriquecido, né? Falam assim, Irã, você não pode enriquecer urânio. Não pode ter enriquecimento de urânio. Mas aí ele fala assim, não, mas é só para energia nuclear. E aí, beleza, fica esse impasse. Por quê? Porque tem-se muito medo de guerras atômicas aí que usa urânio como um radioisótopo. Tá? Então, olha lá. Urânio é empregado como fonte de energia em reatores nucleares. Para tanto, seu mineral deve ser refinado, convertido em hexafluoreto de urânio e enriquecido. É isso aqui que os caras fazem, né? A diferença aí da bomba para a utilização dele na usina é o teor de enriquecimento do urânio. A abundância do isótopo específico é urânio-235. Uma das formas de enriquecimento utiliza uma pequena diferença de massa entre o hexafluoreto de urânio-235 e o urânio-238. Então, eles têm uma diferença de massa. Eles estão querendo que o urânio-235 e o urânio-238 são os chamados isótopos. Gente, lembrando que o isótopo, quando você fala aí massa atômica, a massa atômica é prótons mais nêutrons. Mas você não pode ficar tratando, né, assim, a massa do átomo pensando em questão de densidade também com relação a isso. Toma cuidado para não dar essa confundida, tá? Para separá-los por efusão precedida de vaporização. Esses vapores devem efundir rapidamente, repetidamente, milhares de vezes através de barreiras porosas formadas por telas com grande número de pequenos orifícios. No entanto, devido à complexidade e à grande quantidade de energia, cientistas e engenheiros continuam a pesquisar procedimentos alternativos de enriquecimento. Então, olha aí, ó, quando fala de efusão, a gente já pensa também a questão de difusão. Difusão é quando ele passa por uma barreira naturalmente. Agora, efusão é quando você tem aí um quadrado, né, você tem um quadrado aqui, vamos supor, aí tem um monte, vou colocar até assim, ó, vou usar esses giz bonitinhos aqui, um monte de átomos de urânio ali. Átomos, aqui são átomos, tá? Átomos não são bolinhas assim, mas beleza. E a efusão, você força alguns a passar aqui por uma barreira, por uma micro barreira, pra separá-los ali por essa efusão, né? Então, você tem que separar eles por efusão, ao contrário de difusão, se você parar pra pensar, você tá passando eles por uma peneira, mas só passa quem é especificamente ali. É uma... tá querendo ou não, você tá peneirando, mas não é pro peso, tá? Então, aí, ó, beleza. Falou aí, teve o texto e tudo mais, esse livro também é muito bom, eu gosto muito do livro do Atkins, é um dos livros que eu mais gosto aí de química. Considerando a diferença de massa mencionada entre os dois isótopos e que tipo de procedimento alternativo à efusão pode ser empregado para tua finalidade. Cara, esse daqui, eu achei uma questão um pouco maldosa no sentido seguinte, quando fala de efusão, e eles já falam aqui, ó, através de barreiras porosas formadas por telas com grande número de pequenos orifícios, O que que tu já pensa? O que que já vem na sua cabeça? Uma barreira porosa, vou até desenhar, formada por pequenos orifícios. Você já pensa assim, brother, isso aqui é uma peneira. Olha a letra de médico, peneira. Só que ele tá pedindo alternativo, é um procedimento alternativo. Se você colocar usar peneiração, querendo ou não, você vai estar usando um procedimento que parece muito com um procedimento de efusão ali. Se você imaginar, então, um procedimento alternativo da efusão e considerando a diferença de massa, de massa, tá? Porque quando você fala questão de massa, peneiração não vai entrar questão de massa, né? Não entra questão de massa ali. Entra questão de tamanho, de... Ah, eu não sei falar isso. De diâmetro, de circunferência da espécie. Tá? Então, a peneiração era um que eu... Caraca, eu fiquei assim, isso daqui eu vou marcar. Mas não é. Não é. Enganação aqui. Isso aqui foi uma maldade do seu avaliador aí, que quis te passar a banda marcando peneiração. E eu acho que uma galera marcou. Extração por solvente, claro que não, né, velho? Você tá usando o mesmo isótopo, o isótopo ele vai ter o mesmo comportamento. Então, ele não vai ter uma polaridade maior ou menor com relação a isso. E a massa com extração por solvente não vai mudar nada a te ajudar ou não. Destilação fracionada. Isótopos, eles também, eles podem ter o mesmo, a massa diferente. Mas o ponto de fusão dos isótopos aí, no caso, vai ser o mesmo ponto de fusão. Né? Você não consegue mudar aí o caso dele ter uma massa diferente. Destilação seria igual quando é do petróleo lá, que diferentes pontos de fusão. Então, você consegue um petróleo mais bruto, um petróleo mais fino, até conseguir o gás butano lá. Querendo ou não, você tem, né, compostos mais voláteis, moléculas menores. Mas aqui você tá falando só de isótopos, né? Você não tá falando de moléculas com mais átomos ou menos átomos. Você tá falando só de números de prótons e nêutrons. Então, não seria também separação magnética. Cara, isso aqui, a gente teria que ver a questão, tipo assim, se algum, se a questão dele ter prótons e nêutrons torna ele paramagnético ou diamagnético, isso poderia tornar, também seria uma opção que ficaria na cabeça, né? Tipo assim, uma dúvida, mas o que que acontece? Considerando a diferença de massa, de massa. Se considerou a diferença de massa, se falasse assim, ó, considerando a diferença magnética dos átomos. Eu não sei se tem, tá? Não tô afirmando que tem. Beleza, eu marcaria separação magnética. E isso, assim, de uma maneira muito específica lá, sei lá como é que os caras fariam, né? Teria que criar um negócio muito específico. Eu digo por quê? Porque quando usa ressonância magnética nuclear, tem que usar água deuterada, porque a água deuterada, ela é diamagnética. E a água normal, a água comum, né, com hidrogênio em vez de deutério, só de você mudar o isótopo deutério ou o isótopo de hidrogênio, ele já torna a molécula com um spin que não responde ao campo magnético. Agora aqui, como tá falando por massa, aí a opção aí, ó, é a centrifugação. Na centrifugação, querendo ou não, o mais pesado vai mais pro fundo e o mais leve fica pra cima. Você separa pela questão da massa mesmo, pela questão da massa mesmo, do composto. Tá? Então seria a centrifugação. Essa questão aqui, juro pra vocês, no meu ver, é uma das que eu achei mais difíceis de se resolver. De se responder por quê? Porque ela é uma questão que tu fica assim, caraca, velho, fala de processo de efusão, querendo ou não, você já pensa num composto que tem uma membrana porosa, né, querendo ou não, já remete você a falar de peneira. Querendo ou não, quando você fala de isótopo, tem propriedades paramagnéticas e diamagnéticas entre isótopos e você pode pensar na separação magnética, perigosa isso, mas é a questão difícil. Essa daqui é o tipo de questão que é mais difícil que a questão 106 aí, tá bom? Se te ajudou, dá o seu like, me ajude a se inscrever no canal, se inscreva no canal aí. Se a explicação ficou muito vaga, fala que eu tenho que explicar de uma maneira mais específica, a gente procura aí outras maneiras de responder essa questão, tá bom? Vamos para a próxima questão aí, A107 é de Biologia, 108, eu acho que deve ser de Física, né, de, de, sei lá, como é que é o nome disso? De Bússola ali, aqui, Física, Biologia, Questão 111, Sacarose, Concentração. Essa daqui parece bastante química, né? A111. Vamos lá. Vou chegar para cá. Questão 111, falando do etanol aí. Ah, eu vou colocar como química, né, cara? Falou de etanol. Ai, tá dando câmera na minha perna. Vamos lá. Se você tá gostando desse canal, se você clicou aí na Questão 111 para assistir, se inscreva no canal, me ajude a ter mais inscritos. Muito obrigado se você tá assistindo o vídeo inteiro, comenta aí, fala que gostou, fala que não gostou, fala que tá chato, que tá legal, se o som tá ruim, se o som tá bom. Deixe sua opinião e se inscreva principalmente, tá bom? Olha lá, falando aí, Questão 111. O etanol é um combustível produzido a partir da fermentação da sacarose presente no caldo de cana do açúcar. Vocês sabiam que todo o álcool usado para bebida no Brasil aí, ele não pode ser sintetizado artificialmente, ele só pode ser álcool formado a partir da fermentação de micro-organismos. A gente tem aquela, ó, agora aula de Biologia, fermentação alcoólica e fermentação lática, né? Então, todo álcool que a pessoa bebe, eu ia falar, você bebe, mas agora eu tô lembrando que eu tô fazendo um vídeo para ensino médio, tem que ser de fermentação aí, de micro-organismos, não pode ser um álcool sintético lá, tá bom? Então, olha lá, o etanol é um combustível produzido a partir da fermentação de sacarose presente no caldo de cana. Um dos fatores que afetam a produção desse álcool é o grau de deterioração que inicia após o corte por causa da ação dos micro-organismos. Foram analisados cinco amostras de diferentes canas de açúcar, cada um recebeu o código de identificação, então tá o códigozinho aqui, cada uma ganhou um código aí de identificação. No quadro são apresentados os dados da concentração de sacarose e de micro-organismos presentes na amostra. Então, tem a sacarose em gramas por litro a menos um, e o micro-organismo. Pretende-se escolher o tipo de cana de açúcar que conterá o maior, ter outro sacarose dez horas após o corte. Então, vai passar dez horas e eles querem saber qual que vai ter a maior quantidade de sacarose lá, né? E que, consequentemente, essa daí vai produzir a maior quantidade de etanol por fermentação. Considere que existe uma redução de aproximadamente 50% da concentração de sacarose nesse tempo para cada um miligrama de micro-organismos presentes na cana de açúcar. Galera, isso daqui é prática... Perdão, é praticamente uma questão... Eu tô gravando um vídeo à noite aí, às vezes bate sono, mas essa aqui é praticamente uma questão de matemática, né? Não é uma questão muito de química, não. Mas o que ele tá falando? Que se você tiver 1 grama, 1 miligrama por litro a menos 1 desse micro-organismo, você perde aí, ó, 50% da concentração de açúcar nesses 10 dias. Em 10 dias. Beleza? Então, é só você fazer a proporção, pô. Vamos supor, vou dar um exemplo aqui, tá? 0,9 0,9 Não é bem perto de 1, pô. Bem perto de 1. Então, esse daqui, em 10 dias, quanto que vai estar essa concentração aqui? Já vou até colocar aqui. Vamos colocar aqui, pequenininho. Em 10 dias, metade de 17... Pô, o cara é sacana, né, velho? Metade de 16 é 8, metade de 17 é... 8,5, vou colocar. 8,5. Beleza? Daqui a 10 dias, ele vai ter 8,5. Um dia... Um completo, ele cai 50%. Se você tiver 1,5, quanto que ele cai? X. Então, o 1,5 vai ficar assim, ó. X vai ficar 5 vezes 5, 50 vezes 0,25, né? Tá, eu só tô errando a proporção aqui da... Do coisa aqui. Mas ele vai cair... Ah, tá, eu tô fazendo porcentagem. 0,5, ele vai cair 25%. Boa, vamos lá. Só uma questão de matemática mesmo, ó. No 0,5, ele vai cair quanto? Então, vamos lá, galera. Voltando aqui à questão 11. Tive que parar porque eu tava embolando aqui na explicação, mas é o seguinte, ó. 1, ele cai assim, 1 miligrama, ele cai 50%. Vamos pensar nesse aqui. 0,5, ele vai cair quanto? X. Se você pensar, o X vezes 1, 0,5 vezes 50, 25%. Aí você faz 25% vezes 14, de 14 dá 14 vezes 0,25, né? Vamos fazer direto. Vou usar a calculadora, como eu falei já outras vezes. O foco aqui é a questão de você pensar no raciocínio e não na matemática aí, mas saiba fazer essas contas rapidinho. Dá 3,5. 14 menos 3,5. 10,5. Então, aqui vai dar 10,5, já tinha até colocado aí. O 0,6 aí, vamos lá. 0,6, já faz a conta direta aqui, 0,6 vezes 50. Vai dar 30. Esse aqui vai cair 30%. 30% de 16, 16 vezes 0,30. 4,8. 16 menos 4,8. 11,2. Esse daqui vai ficar, ó. 11,2. O que eu estou fazendo, gente? É o seguinte, porque se você tiver 1 miligrama do micro-organismo, ele cai 50%. Agora, se você tiver 0,5 miligramas, quanto que ele cairia? 25%. 0,6, 30%. 0,8. 0,8 vai dar o quê? 0,8 vezes 5, 40%. Aqui é fácil de fazer, né? 40% e 7 vezes 5, 35%. Então, aí, agora você tem que calcular 35% de 13, 40% de 18, 30% de 16. 30% de 16, dá 16 e 0,3. 0,3 mesmo. 4,8. 16 menos isso, 11,2. Aí, olha lá. 40% de 18. 18 vezes 40%, 7,2. 18 menos 7,2. 10,8. 10,8. E 35 vezes 13. 13 vezes 35%, 0,35 é mais fácil, né? 4,55. 13 menos isso, 8,45. Então, agora aqui, ó. Desses números que a gente colocou, né? 8,45. 10,8. 11,2. 10,5. 8,5. Qual que vai ter a maior quantidade de açúcar daqui a 10 dias? O que vai ter a maior quantidade de açúcar é esse 11,2 aqui, ó. Esse 11,2. Então, qual tipo de cano de açúcar deve ser escolhido? RB92. RB92. O grande tchau aí, desculpa até eu ter pausado a questão, é só, eu queria saber como é que eu explicava a lógica, às vezes eu consigo fazer, eu não sei se é a fontes que vocês, eu consigo explicar alguma questão, assim, pensando na minha cabeça, mas quando eu vou fazer uma regra, criar uma regra que explique isso, eu não consigo, não sou muito bom em colocar isso. Por isso que matemática, assim, algumas coisas quando eu vou explicar na matemática, eu me embolo muito, assim, mas o raciocínio é isso, você tem que pensar em quanto que tá esse decaimento aqui, ó. 9 vezes 5, aqui então, 9 vezes 5 dá 45, esse aqui vai ter um decaimento de 0,45%, esse aqui vai ter um decaimento de quanto, 5 vezes 5, 25%, 0,45 não, né, 45%, é porque eu já faço logo, e aí 25%, é só você multiplicar pelo 0,25, você vai ter um número, esse número você subtrai do valor total, igual eu fiz com 14 ali, ó, e você faz 10,5, e aí você faz com cada um desses daí, você vai ter que o que tem mais açúcar é o RB92 com 11,2, né, gramas de açúcar, gramas por litro de açúcar, passado aí esses 10 dias, tá? Questão aí, eu achei essa daqui bem matemática, né, não sei nem se era de química, mas ela tá aí na parte de ciências exatas, tá falando de etanol, querendo ou não, tá falando de química, eu não sei se tem uma fórmula específica, se tiver, vocês me ensinam aí e me expliquem, tá? Se você gostou dessa explicação, deixe seu like, deixe seu joia, vamos continuar aí pra ver qual que é a próxima questão, deixa eu descer, deu uma travadinha aqui, rapidinho já destrava, vai destravar, caraca, agora travou pesado, vamos lá então, questão 112 112 é de, é de biologia, essa daqui eu acho que é de física, física, opa, química aqui, questão 115, vamos lá, correção da questão 115, então deixa eu ver se eu aumento se, aí, questão 115, eu acho que tá de boa pra vocês lerem aí, ó, em uma aula de bioquímica, lembrando que você pulou aí direto pra questão 115, se inscreva no canal, me ajude a ter mais inscritos, e vamos resolver essa questão aí, uma aula prática de bioquímica para emitir a atividade catalítica de uma enzima, catalase, foram realizados seis ensaios nas mesmas condições, variando-se a temperatura, catalase decompõe o peróxido de hidrogênio, produzindo água e oxigênio, linda aí uma questão de enzima aí, querendo ou não, parece um pouco biologia, mas vamos lá, os resultados, tô ali, caraca, boceja, desculpa gente, o boceja, porque eu tô gravando vídeo à noite, porque eu trabalho de dia, e aí eu faço isso daqui à noite, né, a gente tem que ir se esforçando, por isso se inscreva aí no canal, me ajude a, sei lá, vai que um dia eu consigo viver disso. aí ele mostra aqui enzimas com uma temperatura, subindo a temperatura aqui, né, ele vai subindo de 10 a 35 graus, e vendo qual a eficiência dessa enzima, a gente vê aqui, ó, que a 15 graus a enzima adorou, a catalase ficou felizona, decompôs a maior quantidade de, teve a maior taxa aí de, de, é uma taxa isso aqui, né, que tá em mol por minuto, uma alta taxa, porra, agora, deu pala de, de, de ficar bocejando, foi mal, uma alta taxa aí de decomposição, e aí ele pergunta aí os diferentes resultados, depois ela começa a morrer, né, começa a diminuir a sua eficiência aí, ó, a enzima começa a, fuim, 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 afaiar, funciona melhor abaixo das temperaturas, essa enzima, os diferentes resultados do ensaio justificam-se pelo, essa questão até que é fácil, né, então aqui, ó, variação do pH do meio, por quê? Porque ele fala aqui, galera, ó, variando-se apenas a temperatura, pô, se ele falou variando apenas a temperatura, você vai discutir com o seu avaliador? Claro que não, né, velho, se ele falou que variou só a temperatura, beleza, variou só a temperatura. Aumento da energia de ativação, não tem nada a ver energia de ativação, por quê? Porque energia de ativação tem reagente, produto, a energia de ativação, ela vai ser sempre a mesma aqui, pô, e outra, se ela aumentasse, você ia ter sempre uma diminuição dessa decomposição, às vezes, sei lá, se você deixar essa barreira mais difícil, e se você aumenta a temperatura, você chega nessa, nessa temperatura, nessa decomposição mais fácil, então aqui também, energia de ativação não justificaria, né, esse caso de maneira nenhuma. Consumo da enzima durante o ensaio, também não, por quê, gente? Porque a enzima, ela não é gasta durante o ensaio, tá? A enzima, algumas enzimas, elas vão ter, assim, uma função única, que são específicas, eu não sei nem biologicamente o nome disso, mas enzimas, normalmente, elas catalisam uma reação que não aconteceria, mas como elas funcionam como um catalisador, elas fazem a reação acontecer, deixa esse produto sair, faz outra reação acontecer, é uma questão assim, igual a gente fala, hoje em dia não fala nem muito chave fechadura, fala encaixe induzido, mas ela encaixa lá o reagente, transforma ele em produto e libera isso, encaixa o outro, e libera, encaixa e libera, então não é o consumo da enzima, ela pode até estar sendo consumida, mas isso não é o fato, por quê? Porque aumentou um pouco a temperatura aqui, ó, e ela melhorou, então não é essa questão de consumo, o que quebra esse consumo é que ela sofre um aumento, depois ela começa a diminuir ali, diminuição da concentração do substrato, o substrato está diminuindo, mas ele começa a diminuir a partir de 20 graus Celsius, então você não pode falar que o diferente resultado se dá por causa da diminuição dos resultados, e modificação da estrutura tridimensional da enzima, seria essa daqui, por quê gente? Porque as enzimas, elas são proteínas formadas por estruturas primárias, secundárias, terciárias, quartenárias, e essas estruturas, elas, querendo ou não, as proteínas são formadas por ligações químicas, que são suscetíveis à variação da temperatura, quando você aumenta ou diminui a temperatura, você permite que algumas ligações sejam mais esticadas ou mais contraídas, você permite que esse formato, esse shape da proteína mude, nem sempre uma mais alta temperatura vai favorecer uma proteína de mais alto rendimento, por quê? Porque às vezes ela muda para um formato em que aquele reagente não se encaixa ali tão eficientemente, é o que está acontecendo aqui, a temperatura ideal dela é 15 graus, se você aumenta para 35, às vezes você permite que algumas ligações de hidrogênio sejam quebradas, que a proteína arrume uma outra formação tridimensional, ela vai continuar funcionando, mas ela perde eficiência justamente por quê? Por causa dessa conformação que está sendo mudada por causa da temperatura. Uma grande coisa é isso daí, ó, você pegou o ovo, o ovo é feito lá, proteína lá, né, quase, pô, o ovo é o alimento do maromba, tem gordura, proteína e tudo mais. Você joga lá na frigideira, o que que você está acontecendo com aquele ovo ali? Aquele ovo, ele está sofrendo uma desnaturação, se você sobe demais a temperatura, você desnatura a proteína, o que que é desnaturação? Pega a gelatina também é um exemplo, né, você tira essa proteína, você perde nessa proteína as estruturas secundárias, terciárias e quartenárias e muitas vezes ela perde a sua função por causa da sua desnaturação que é causada por essa variação da estrutura tridimensional. Então essa variação da estrutura tridimensional é o que está sendo causado aqui pela variação de temperatura. Quando você fala de variação de temperatura, você já pensa que proteínas são suscetíveis a essa variação, claro, também a pH, mudança de solvente, mas justamente porque elas são formadas por ligações ali, tá? Essa é uma questão, assim, relativamente fácil, né, só você pensar que as enzimas, elas têm essa relação estrutural, elas são moléculas, macromoléculas que funcionam bem a uma determinada temperatura lá, beleza? Beleza? Então, questão resolvida, essa questão foi fácil, até de boa, vamos para a próxima questão, aqui, 117 é biologia, 118, eu acho que deve ser física, né, 119, tem aqui catalisador, 119 é uma questão de química, química, 119, vamos lá para a questão 119, lembrando, se você está assistindo esse vídeo aí, se você está gostando, se inscreva no canal, me ajude a ter mais inscritos, para que eu possa fazer mais vídeos com mais qualidade, comprar mais equipamento, fazer mais coisa legal aí, tá bom? Então, olha lá, questão 119, fala durante a pandemia aí, graças a Deus, passamos dessa pandemia, né, pelo amor de Deus, durante o ano de 2020, impulsionado pela necessidade de respostas rápidas e eficientes para desinfectar ambientes e possíveis contaminações com o SARS, causador da COVID, diversas alternativas foram buscadas para os procedimentos de descontaminação de materiais em ambientes, entre elas, o uso de ozônio, ozônio aí, cara, ozônio O3, tá? Em meio a coso, como agente sanitizante para pulverização em humanos e equipamentos de proteção em câmeras ou túneis de higienização de automóveis e de ambientes fechados e descontaminação de trás. No entanto, pouca atenção foi dada à toxicidade do ozônio, à formação de subprodutos, ao nível de concentração segura e às preocupações necessárias. Cara, esse artigo aqui, eu ia até falar, pô, tem um artigo no Química Nova que fala muito sobre ozônio e é esse artigo mesmo, aplicações e implicações do ozônio na indústria. Existe até um tipo de contaminação por ozônio aí, que é a fotocontaminação, porque o ozônio, ele é útil lá na camada de ozônio, tá? Na camada de ozônio, ele é importante, existe o Tratado de Montreal, lembra o Tratado de Montreal, que a galera começou a tomar cuidado com os CFCs, porque eles interagiam com ozônio, decompunham o ozônio lá na estratosfera, é massa. Agora, aqui onde estamos, se eu não me engano, é toposfera, né? Aqui não, aqui ele é um contaminante e ele é um fotocontaminante, tá? Ele destrói outras espécies, aí ele causa, né, querendo ou não, ele forma muitas espécies, olha aí, já voltando lá naquela questão que a gente falou, muitas espécies radicalares que são extremamente o quê? Oxidantes. Então aí, ó, o grande risco envolvido no emprego indiscriminado dessa substância deve-se a sua ação química como um grande oxidante, um grande oxidante. Aqui não tem nem debate, tá? O ozônio não é catalisador, o ozônio não é redutor. Não sei se vocês já viram aí, muitas piscinas de clube. O que que fazia antigamente a piscina de clube? Jogava cloro lá, pra quê? Pra eliminar sujeira, pra eliminar micro-organismos. Hoje em dia, tem um tratamento diferenciado, faz o quê? Através do ozônio. Por quê? Porque o ozônio, ele tem um forte poder de oxidação, assim como o cloro, né? Assim como o cloro, o ozônio também tem um poder de oxidação. Ele consegue, querendo ou não, destruir duplas ligações aí, né? Formar aí ligações com oxigênio. Aqui eu tô fazendo ligação simples aqui, sei lá, ligação com oxigênio ali. E oxidar a matéria orgânica, oxidar micro-organismos. Então, ele tem um poder... Nem tanto... Cara, é igual, de novo, mais uma vez. O Enem mostrando, assim, que você prestar atenção no dia a dia. Às vezes, o cara que foi no clube lá e perguntou pro cara da piscina, por que que tá usando ozônio? Porque as piscinas que tem ozônio, elas colocam a piscina descontaminada com ozônio. Por quê? Porque o cloro, ele é um oxidante forte e que fica na água lá. Uma pessoa que tem um cabelo claro, ela pula, ela fica com o cabelo verde, né? Tem todos esses problemas, resseca a pele, resseca tudo mais. Agora, o ozônio, ele tem esse poder oxidante, mas... Vamos supor que tem a piscina que ser nada aqui. A piscina, ela vai ter um cano. A piscina, ela vai ter um cano. Esse encanamento, ele vai levar lá pra uma câmara. Essa câmara vai ter um processo que ele libera esse ozônio. Esse ozônio, ele não dura muito tempo aí na água, ele é decomposto facilmente. E aí, depois desse cano, ele volta a água descontaminada pra piscina. Então, você, quando nada numa piscina com ozônio, você não fica nadando no ozônio, não, tá? O ozônio é tóxico nesses casos, então, mas é um fotocontaminante, principalmente porque ele interage aí com o óxido de nitrogênio, se eu não me engano, né? Porque o ozônio, ele... O ozônio, eu acho que ele é o NO2. Ó, o ozônio mais um oxigênio radicalar, ele vai formar aquele NO3 radical. Isso aqui é extremamente oxidante. E o ozônio, ele é aqui, ó, O3, gerando O2 mais um radicalzinho aqui. Radical que é aquele ozônio. Então, esses radicais, gente, os radicais extremamente oxidantes, o ozônio, ele é usado até mesmo na indústria de alimentos, pra descontaminação de alimentos e tudo mais. E existe um balanço muito grande, por quê? Porque o ozônio, ele é formado assim, ó, NO2, se eu não me engano, vai formar NO, mais um oxigênio radicalar, tá? Esse oxigênio radicalar, O2, mais o oxigênio radicalar, ele vai formar o ozônio. E esse ozônio, esse ozônio, ele vai interagir ali. Existe um equilíbrio, depois procurem às vezes esse artigo aí, existe um equilíbrio entre o ozônio e o dióxido de nitrogênio, gases presentes na atmosfera, e quando você aumenta a quantidade de ozônio aí, querendo ou não, pela ação de poluentes, você aumenta a quantidade de NO2, que é expelido aí por carburadores e tudo mais, você aumenta a produção do ozônio e você tem aí essa poluição de ozônio, que aqui na toposfera, eu vou chamar de toposfera, que eu acho que era esse mesmo, ele é um poluente, tá? Um poluente. Ele é bom lá na estratosfera, na camada de ozônio, que ele impede os raios UVA e UVB de entrar. Agora aqui na Terra, ele é um poluente, ou ele é usado aí como um agente oxidante, ele inclusive substitui o cloro aí para em algumas, em algumas, em algumas aplicações, como eu falei, na piscina, na descontaminação de alimentos, pontos aí, algumas indústrias, algumas empresas já descontaminam, em vez de jogar cloro na fruta lá, descontamina eles por ozônio lá, beleza? Então lembra disso, uma questão aí também, que você tem que ter um pouco de conhecimento geral, de tato aí, de pensar na piscina que você nadou lá. Eu gosto muito dessas coisas que o Enem, ele coloca aí pontos importantes aí, que você consegue pensar no seu dia a dia. Beleza? Vamos para a próxima questão. Biologia aqui. Química, caraca, tem química para um dedéu, hein, velho? Deixa eu ver quantas tem ainda, que qualquer coisa eu faço amanhã. Porra, cara, tem muita química, filho. Nossa Senhora. Galera, é o seguinte, eu vou partir esse vídeo em dois, ou eu parto o vídeo em dois, ou eu termino de gravar amanhã, no outro dia, mas eu paro aqui na questão 121, então, eu acho que eu vou, deu quanto tempo de vídeo? Uma hora e meia? Olha, eu vou continuar gravando amanhã, vai mudar aí o ambiente, mas vai mudar a cozinha e tudo mais, mas amanhã eu termino de gravar, porque eu já estou ficando muito cansado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aí, me ajude a ter mais inscritos, tá? Para vocês vai parecer um corte, para mim eu vou lá dormir, acordar, viver, e depois volto para gravar o vídeo para terminar para vocês, com o maior carinho do mundo. Muitíssimo obrigado se você está assistindo, e é isso aí, valeu. Ou vai ser um corte, ou vai ser o final do vídeo, e aí vocês assistem a parte 2 ali que eu vou colocar. Beleza? Fechou? Um abraço, fiquem com Deus, e estudem sempre muito. Galera, então vamos lá continuar a correção aqui, pelo milagre da edição, só deu um cortezinho, mas para mim eu dei uma descansada, graças a Deus, estava morrendo de sono. Se você não é inscrito no canal, e se você já está vendo essa questão agora, se inscreva aí, me ajude a ter mais inscritos. E a questão que a gente vai resolver do Enem, é a questão de número, vamos lá aqui, 121. Olha aí, tem uns carboidratos desenhados, né? Você já olha, já fala assim, caraca, essa molécula aqui eu nunca vi na vida. Aí, meu amigo, um abraço. Mas, questão de bioquímica, você vê que o Enem, agora ele já é uma prova que a galera tem que saber bioquímica a fundo. Na minha época, gente, sério mesmo, quando eu fiz vestibular, o que eu tinha que saber, deixa eu colar aqui, o que eu tinha que saber, era, pô, basicamente decorar grupo funcional, e saber o básico do básico. Hoje em dia, a galera já tem que saber, bioquímica aplicada mesmo, você quer, querendo ou não, eu passo lá, quando eu passo bioquímica, que falo de carboidratos, a gente fala aí, né, de hidrólise, de carboidratos e tudo mais, e aqui tá falando nessa questão, olha lá, questão 121, vamos ler aí, então. Vou dar até um zoom aqui, pra gente conseguir ler melhor. A biomassa celulósica pode ser utilizada para a produção de etanol de segunda geração, então pode usar, né, celulose pra gerar aí etanol, entretanto é necessário que os polissacarídeos sejam convertidos em mono e disacarídeos, processo que pode ser conduzido por meio ácido, conforme mostra a figura seguinte, então entra um próton aqui, esse próton, ele é captado, né, tem uma adição aqui, tem essa reação aqui, o oxigênio com seu par de elétron nucleófilo, vai pegar, vai ficar com uma carga positiva, vai ser quebrada essa dupla ligação, deu uma travadinha aí, mas eu acho que enquanto eu falo, ele volta o computador, quando quebra a dupla ligação, quebra, querendo ou não, essa ligação glicosídica aí, né, a ligação entre dois, dois sacarídeos, né, ligação glicosídica, sai aqui, um OH fica desse lado, daí sofre o ataque por uma água desse carbono, que ficou um carbocátion positivo, essa água, esse oxigênio, ele vai ficar positivo, aí aqui ele coloca essa ligaçãozinha aqui, gente, é porque pode ser um carboidrato alfa ou beta, alfa para baixo, beta para cima, né, é o que muda aí os carboidratos, e isso tem até a diferença entre o amido e a celulose, é causado por isso aí, e aí vira hidroxilo, vira hidroxilo aqui, porque a água perde esse próton, então ele volta ao mínimo, então ele pode novamente, claro, não é o mesmo próton, mas você pode pensar que ele volta novamente a fazer essa reação, então vamos lá, qual é a pergunta que ele fala aí, ó, tá lá no Química Nova, você vê que a prova, ele usa muito artigo do Química Nova, eu vi ele usando o livro do Atkin, de Química Geral, e é um livro que não é um livro de ensino médio, isso que eu acho, viagem sim, os caras, eles usam artigos, livros de ensino superior já, para colocar os textos introdutórios, né, então, nessa conversão de polissacarídeos, por quê? Porque aqui você tem uma continuação, né, que você tem dois monômeros, e você tem, querendo ou não, um polímero ali, um polissacarídeo, a função do íon H+, é dissolver os reagentes, claro que não, né gente, não é dissolver os reagentes, o H+, é que ele não está sendo um soluto, não está sendo um solvente, não está sendo isso, não é o papel dele, deslocar o equilíbrio químico, galera, é o seguinte, o equilíbrio químico, o que que acontece? Acontece, vou colocar assim, vou colocar de uma maneira bem simples, o dissacarídeo, né, monossacarídeo, e aí a gente coloca aqui, ó, que é a entrada de uma molécula de água, isso aqui é um desenho que é bem clássico aí, de livro de, coloca até assim, ó, H2O aqui, e aqui, ó, a gente vai ter a saída, né, aqui é a entrada de uma molécula de água, e aqui é a saída de uma molécula de água, por quê? Porque você tem esse equilíbrio, né, pode acontecer a hidrólise, dos sacarídeos, dos polissacarídeos, aí eles podem sofrer uma hidrólise, que é uma reação de quebra pela água, tá vendo, de dissacarídeo, ele vai ser quebrado, deixa eu colocar a canetinha preta aqui pra explicar, ele vai ser quebrado e se transformar no monossacarídeo, o que a gente tá vendo aqui, ó, aqui nesse caso, ele tá quebrando ainda, porque, tá acelerando o processo pela presença do H+, mais esse processo, ele pode acontecer normalmente, por quê? Porque a própria água, se você pensar até a própria água aí, né, ela tem a sua constante de hidrólise, que vai gerar H+, mais o H-, claro, essa reação, ela vai acontecer, se você pensar, um tempo muito devagar, mas esse equilíbrio, quando você adiciona o íon H+, esse íon H+, ele não vai ser um responsável por deslocar esse equilíbrio químico, porque o equilíbrio químico, ele vai ser dado pela concentração do monossacarídeo, pelo dissacarídeo ali, essa concentração se manter constante, então ele não faz essa questão de variar o equilíbrio químico, até porque você pode ter reações que tem um produto muito favorável, ali no caso, e eles falam aí, é necessário que eles sejam convertidos em mono e dissacarídeo, e isso pode ser conduzido em meio ácido, aqui ele fala na questão, você tem reações que você tem uma constante muito alta, mas a reação não é rápida, então é uma questão de velocidade, imagina que o cara está querendo produzir etanol, aí ele desloca o equilíbrio químico, beleza, vai gerar quase 100% de rendimento ali, vai gerar quase todo vai ser convertido, vai sobrar pouquinho, vai gerar um K muito grande, mas isso daí não quer dizer que vai ser rápido o processo, então não adiantaria, ser um processo aí, uma questão de deslocar equilíbrio químico, aumentar a velocidade da reação, isso daqui é uma coisa que aqui a gente já pode ver que o hidrogênio está fazendo, porque ele entra na reação, faz todo o processo de reação acontecer, e no final você tem ele restaurado, isso daqui é coisa de quê? Quando você tem um processo assim, você tem uma chamada catálise, aqui nesse caso aqui, vamos já até colocar o nome, catálise o quê? é uma catálise ácida, então a questão correta já seria isso, para aumentar a velocidade de reação, então você usa um catalisador, você usa um reagente, que aumenta ali a velocidade da reação, e ele pode ser reutilizado, ele pode ser reciclado, e vai sendo utilizado novamente, em outras reações catalíticas, nesse processo, mudar a constante equilíbrio da reação, claro que não, a equilíbrio da reação não é mudada, porque você adicionou um ácido ou uma base, nessa constante de equilíbrio aí, e formar ligações de hidrogênio, aqui ligação de hidrogênio, eu acho que é para quem já estava assim, para quem não estudou mesmo, achar que isso daqui é uma ligação de hidrogênio, isso daqui não é uma ligação de hidrogênio, isso daqui é uma ligação covalente, essa ligação que é formada aqui é covalente, nem tanto que o oxigênio aqui, ele fica, deixa eu dar até o zoom aí, ele fica com essa carga positiva, essa ligação é covalente, não é uma ligação de hidrogênio, lembrando que a ligação de hidrogênio ocorre principalmente, aí a pessoa pode ser enganada, tem aquela regrinha, ela é velha, já é dada para trás, livros falam, mas, não vale lembrar, o hidrogênio, ele faz ligações de hidrogênio, que é uma interação fraca, por quê? porque o hidrogênio extremamente positivo, de alguma molécula ali, com uma densidade, ele não é positivo total, vamos pegar a água, por exemplo, ele tem uma densidade de carga, vou colocar outro hidrogênio aqui, ele tem uma densidade de carga positiva, e o oxigênio tem uma densidade de carga negativa, então, essa interação entre densidades de carga, de um oxigênio, com uma densidade negativa, e esse par de elétron ainda do oxigênio, eles tem pares de elétron, o oxigênio, isso extrema a eletronegatividade, pode fazer com que exista essa ligação de hidrogênio, mas essa ligação é uma ligação de que tipo? É uma ligação de tipo fraca, é uma ligação fraca aí, tá? Então, não é esse tipo de ligação, que é gerado na ligação aqui, onde está acontecendo essa catálise ácida, essa reação aí, ela é gerada uma ligação covalente, e depois, o hidrogênio, ele é restaurado novamente no sistema, mas ele participa, ele faz uma ligação, bem covalente ali, tá bom? Então, 121, letra C, o objetivo desse H+, aí, é você catalizar a reação, você aumentar a velocidade dessa reação, através de uma catálise ácida, toma cuidado com essa questão de equilíbrio, porque nem sempre o equilíbrio reflete numa velocidade de reação, você pode ter um aumento de rendimento ali, mas a velocidade, ela não vai sofrer alteração aí, no caso, tá? E claro, se você desloca o equilíbrio químico, para um lado ou para o outro, né, a constante de equilíbrio, era querendo não, vai ser deslocada, mas não é o caso, a mesma explicação que eu tinha já dado aí, para a questão de deslocamento de equilíbrio químico, então, essa questão 121 aí, era só você ter essa visão de quê? De ver que o H+, está entrando e o H+, está saindo ali da reação, se ele estivesse entrando e ficando, aí você pode pensar que, se você adiciona para um lado, você desloca o equilíbrio pelo princípio de Le Chatelier, mas não é o caso, porque ele entra e sai, ele entra e sai, ele está tanto nos reagentes, é como se ele estivesse tanto aqui, e quanto aqui, então, ele não vai levar uma diferença nesse equilíbrio químico, beleza? Reação aí, reação não, né, questão bem elaborada, legal de saber, e tem que prestar atenção nos desenhos, detalhe, quando você vê esse H+, aqui, esse H+, saindo lá, você já sabe que não é questão de equilíbrio, dissolver reagente é viagem, ligação de hidrogênio também, não tem nada a ver, tudo bem? Então, vamos para a próxima reação aí, próxima reação, eu ia falando reação, lembrando que, se você estiver gostando desse vídeo, se inscreva no meu canal, vamos fazer aqui agora, questão 122, questãozinha 122, fala do ácido tartárico, o ácido tartárico do vinho, vamos lá, deixa eu chegar para cá, essa folha aí, vamos colar aqui, a questão 122, um ponto interessante, só falando aqui, comentando, o ácido tartárico, sabe quando fala de tártaro do dente? O tártaro do seu dente, ele vem desse termo do ácido tartárico, que era usado no vinho, por quê? Porque os vinhos, eles ficavam lá naqueles barris, envelhecendo lá, e nesse envelhecimento, que eles ficam nos barris, eles formam o ácido tartárico, e esse ácido tartárico, ele cola ali na parede do barril, e forma aquele tártaro, vem do ácido tartárico, que forma aquele tártaro que fica lá, mesma coisa quando você fala dos dentes, então, esse tártaro dos dentes, remete ao ácido tartárico, lá da produção de vinho, muito louco isso, né, e é uma coisa que a gente fala aí, mas a gente, às vezes, não relaciona, não fala muito. Aqui é uma questão de química analítica, também, eu acho, pô, isso aqui é questão quase, a gente vê na faculdade, química analítica, o ensino médio, já está praticamente, uma faculdade aí, e não é um, é básico, mas assim, você tem que saber algumas regrinhas aí, tá? O ácido tartárico, é o principal ácido do vinho, está diretamente relacionado à sua qualidade, na avaliação do vinho branco em produção, analista, neutralizou uma alíquota de 25 ml, então, olha lá, gente, ele fez o seguinte, ó, ele pegou o Erlenmeyer, você vê que o Erlenmeyer está bem desenhado, colocou ali a solução do vinho, eu fiz o vinho vermelho, mas o vinho é branco, mas tudo bem, 25 ml, desses 25 ml, ele vai titular, ele vai titular, né, vai pegar lá uma bureta, vai fazer essa titulação, e ele usou quanto? Ele usou aqui, ó, NAH, ele usou uma base, então, 0,1, mol, por litro, usou 0,1 mol por litro, consumiu 8 ml, 8 ml, dessa base, para neutralizar esses 25 ml, e pergunta, então, ó, qual a concentração do ácido tartárico do vinho analisado, é mais próxima de, é mais próxima de. Galera, aqui, ó, é o que eu sempre falo para os meus alunos, na química, qual que é a linguagem que o químico utiliza, quando se fala de proporção e tudo mais? A gente inventou, e é para isso que serve o chamado mol, o mol é o cara que, se você transforma aí, você pode proporcionar as matérias, porque antigamente, se você falar de peso, não são todos os átomos que tem a mesma massa molar, as moléculas tem uma massa molar diferente, consequentemente, por causa dos átomos, e aí você vira uma maluquice, então, criou-se o mol para padronizar, igual a gente fala, né, eu acho que o seu professor, se você teve aula aí, sempre dá, exemplo da dúzia, do quilo, do arroz, o químico fala muito de mol, então, primeiro, vamos ver aqui, quantos mols ele usou de hidróxido de sódio aí, ele usou 8 ml de uma solução 0,1 mol, vamos já transformar aí, ó, se a gente fizer aí, né, o número de mols, o número de mols, eu quero saber o número de mols, eu posso pegar aqui, e multiplicar mol por litro, por análise dimensional, vezes o meu volume, né, meu volume em litros aqui, eu preciso desse volume em litros, então, se eu fosse fazer isso daí, se você pensar, você pode ter aquela equaçãozinha, né, concentração é igual, número de mols sobre volume, você só está passando o volume para lá, então, vai ficar a concentração vezes o litro, mas o que que eu gosto disso? Porque você corta o litro com o litro aqui, ó, e fica com o número de mols, né, análise dimensional, vai te poupar muito tempo de raciocínio aí, de tentar entender a questão, então, vamos lá, quanto que ficaria o mol? O mol ficaria o que? Você usou a concentração de 0,1 mol por litro, vezes o que que você usou? 8 ml, 8 ml é 0,08, 0,08 litros, né, porque, não, na verdade é 0,08, 0,08, vamos colocar aí ml, porque 1.000 ml é 1 litro, então, 0,008 litros, tudo bem, para você cancelar, 0,1 vezes 0,008, então, você vai ter só uma continha aí, né, de, de, de casas decimais, você vai adicionar uma casa aí, 0,008, 0,008, opa, mols, olha eu botando 1 litro ali, mol, por quê? Porque você cortou lá, lembra que o litro corta com 1 litro, o litro, então, esse litro cortou com 1 litro daqui da concentração, e você tem então, essa, esse número de mols aí, para fazer a sua titulação, mas só que agora você tem que pensar o seguinte, ó, quando a gente vem aqui no ácido tartárico, e olha a maldade do cara aqui, caraca, esses caras são poda, a concentração de ácido tartárico é 1 para 2, porque o ácido tartárico tem 2 ácidos carboxílicos, tem 2 prótons ionizáveis, então, você usa o dobro de hidroxessódio para a concentração de ácido tartárico, então, você, quando você tem esse número de mols aqui, que você tem o dobro, né, 0,0008 mols, é sinal que você usou metade disso, metade de ácido tartárico, vocês entenderam? Por quê? Porque eu uso o dobro, então, vamos supor, vou dar um exemplo assim, se você tinha 1 mol de ácido tartárico, quantos mols você usou de NH2 mols? Agora, eu usei, então, o hidroxessódio é o dobro daquele lá, então, logo para eu saber a quantidade dele, eu divido a quantidade do hidroxessódio pela metade, isso aqui é de boa de entender, né, divido pela metade, eu vou ter quanto, então, aqui nessa, nesse valor, 0,0004 mols, aqui de quem, gente? De ácido tartárico, tá? De ácido tartárico. agora a questão é o seguinte, beleza, eu tenho essa concentração de ácido tartárico, essa concentração aqui, é em quanto? É em 25 ml, por quê? Porque eu usei 25 ml da minha reação lá, da minha solução, nessa solução, eu tenho essa proporção de 25 ml, então, você pode fazer o regra de 3, pode fazer assim, ó, em 0, eu faço isso normalmente, 0,0004 mols, em 25 ml, em 1000 ml, 1000 ml, por quê, galera? Porque eu quero saber em litros, eu quero fazer a concentração, a concentração, porque o que ele está perguntando aqui é isso, concentração, e concentração é em litros, em litros, então, o que eu tenho que fazer primeiro aí, ó, multiplico 0,004 por mil, vou andar com a vírgula aqui, ó, 1, 2, 3, vai ficar 0,4x, é igual, não, 0,4x, 25x, deixa eu apagar aqui, estou pensando já no 0,4, 25x, é igual 0,4, né, mandei 1, 2, 3, 0,4, vou fazer aqui essa divisão, x vai ser o quê? 0,4, dividido por 25, vamos lá, vou fazer com a calculadora, porque como eu falei aqui, ó, o objetivo, é a gente fazer 0,016, 0,016 o que galera? mol, agora eu posso colocar mol por litro, por quê? Porque eu descobri que ele tinha essa quantidade de mol em 25 ml, e o litro ele tem quanto? 0,16, então ele tem 0,016 mol por litro, tá? 0,016 mol por litro, isso daí agora, ele está te pedindo o quê lá? Acabou a questão? Não, agora você tem que fazer o quê? Transformar ele para grama, porque a pergunta, ele está perguntando e está colocando você aqui, ó, em grama por mol, em grama por mol, então você só tem que transformar de mol para grama, de novo, vou colocar aqui quanto a gente achou, né, a gente achou 0,016 mol por litro, e aí para eu transformar de grama por mol, basta eu fazer o quê, gente? A gente achou essa concentração, basta eu multiplicar por essa massa molar aqui, ó, por essa massa molar, por quê? Porque vai ficar vezes 150 gramas, por mol, e você corta mol por mol, e você vai ter o quê? Grama por litro lá, então vai ficar como? 0,016 vezes 150, você tem aí 2,4, então a concentração de ácido tartárico, a concentração de ácido tartárico é igual a 2,4 gramas por mol, né? Então essa aí é a resposta correta dessa questão seria a letra B. Você também pode pensar, né, se você for um cara mais metódico, você pode pensar aí que concentração é igual número de mol sobre volume, né, sobre volume, querendo ou não, e o número de mols é massa sobre massa molar vezes volume, se você transformar, você tem a concentração, você tem, você quer a massa, você quer a massa molar, você tem, e o volume você tem, que é 1 litro, né, o volume é 1 litro, e aí ficaria, você cairia, né, querendo ou não, você cairia, se você fizesse daqui, ó, na conta daqui de cima, deixa eu até fazer para vocês verem, por quê? Porque ia ficar como? Ia ficar, olha lá, ó, concentração vezes a massa molar vezes o volume é igual a minha massa. Na verdade, você ainda quer o quê? Você ainda quer massa por volume, ó, massa por volume. Então esse volume aqui, ele não precisa nem ficar aqui em cima, ele pode voltar lá para baixo, deixa eu voltar ele para lá, ó. Massa sobre volume, esse volume está em litros mesmo, concentração vezes massa molar, que é o que a gente está fazendo lá, a concentração 0,016 vezes 150, que vai dar igual a sua massa por litro, aí sua massa por volume. Eu gosto demais, sério, uma coisa que resolveu muito a minha vida na química analítica, eu acho que ajudaria demais vocês aí que estão fazendo química, que estão começando, é aprender análise dimensional, principalmente por quê? Porque química analítica, você enxerga muito bem, assim, ó, que você tem que cancelar o litro com o litro para você ter o número de mol, se você quiser agora transformar de mol por litro para grama por litro, você tem que multiplicar aqui pela massa molar, quando você quer anular aí unidades, você também pode multiplicar por 1 sobre 1.000, dividir por 1 sobre 1.000, e resolve demais essas dúvidas que surgem quando a gente fala disso daí, tá? Uma questão de química analítica, querendo ou não, as contas não são o que pega, eu resolvo aqui na calculadora para a gente não ficar perdendo tempo de vídeo resolvendo operação matemática, você tem que saber a conta se você for fazer o Enem realmente, mas uma questão de química analítica de boa aí, né? O pulo do gato que eu acho é você saber aqui que é 1 para 2 de Enem ao H, saber que você está titulando 25 ml ali para você não achar, eu não fiz nem a conta como se fosse 25 ml aqui, né? Eu não sei nem se o cara colocou a resposta aqui, tem uns que fazem isso, né? Coloca a resposta lá, vamos supor, se fosse 0,00... Eu não ia dar a resposta certa, não. Se fosse só nos 25 ml e a pessoa já multiplicasse, ó, 0,0004 vezes 150, 0,006, nem tem a resposta ali, não. Porque às vezes o avaliador já coloca uma resposta sugestiva ali para você errar na conta errada mesmo, em vez de transformar de 25 ml para litro lá, você fazer isso errado, tá? Então, é uma questão que você tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção, mas simples a partir do momento que você entender o processo químico que está acontecendo e que você está falando sempre ali no número de mol, eu acho que é uma questão bem tranquila, beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal e vamos para a próxima questão aí para terminar de fazer essa provinha do Enem aí. Ah, a próxima questão, 123 falando de protozoário, não. Isso aqui é biologia. Isso aqui física, né? Som. Esse aqui, pô, é legal, né? O cara construiu aqui, ó. Imagina que o cara luz engarrafada, olha lá que legal, ele colocou na casa dele umas garrafas PET, né? Para aproveitar a luz do sol aí. Qual fenômeno explica o funcionamento da luz engarrafada? Na minha opinião, tá? Vou falar aqui como... Mas eu acho que é o fenômeno de refração, né? refração. Eu acho que é refração ou difração, não lembro. Aquele que passa e espalha. Eu acho que é refração, porque difração ele difrata. Enfim, depois vocês me me corrijam aí, tá bom? Questão 126. A questão 126 também é uma questão de química aí. Vamos lá, então, resolver a questão 126. Deixa eu chegar mais para cá. Questão 126. Tratamento de água. Água bruta. Caraca, tem até tratamento de água aí no processo. Na verdade, isso aqui é tratamento de água, mas é processo de separação. Algumas escolas, elas fazem até... Deixa eu ver o tempo de vídeo aqui. Algumas escolas, elas fazem até visita aí à CAESB, que é a estação de tratamento daqui de Brasília, ou a estação de tratamento de água, para conhecer esses tratamentos de água. E, galera, concursos em geral, cai aí, ainda mais concursos ambientais, né? Eu dei aula lá para o Ibama lá. Cai processo de tratamento de água. Então, vamos lá. O que ele está falando? Água bruta coletada de mananciais apresenta um alto índice de solo suspenso, que deixa um aspecto turvo para obter uma água límpida e potável. Ela deve passar por um processo de purificação em uma estação. Então, pegou aquela água turva lá, tem que passar por esse processo. Nesse processo, as principais etapas são coagulação, decantação, filtração, desinfecção e floretação. Qual a etapa de retirada de grande parte desses sólidos aí? Galera, ó, aqui é só você entender o seguinte, ó, você tem um sólido suspenso, esses sólidos, eles são partículas muito finas. Vou colocar aqui uma vasilha aqui de água, né? Água em azul. Vou colocar até aqui, ó, água em azul. Esses sólidos, eles vão ser partículas muito fininhas que você tem lá. Vou colocar assim mais um pouquinho. Quando você faz o processo chamado coagulação, lembra assim, ó, coagular, sangue coagulado, é o que que é? Ele está formando ali, aglomerando ali, né, formando casquinha, querendo ou não, vou falar um termo coloquial mesmo, formando casquinha. Então, no processo de coagulação, você transforma esse diâmetro dessa sujeira que está ali, dessa turbidez, você transforma, você coagula, você transforma ele em partículas, materiais, maiores. Você coagula aí essa sujeira para transformar em materiais maiores. Depois você vai passar por um processo de decantação. O que que vai acontecer? Todo esse material que está suspenso, agora que ele coagula, ele fica uma partícula e um material mais pesado, querendo ou não, mais denso aí. E aí ele começa a fazer o que? Ele começa então a assentar no fundo aí, né, ele senta-se no fundo, assenta no fundo lá. E aí o processo de decantação é você fazer o que? É você retirar essa água, retirar essa água para um outro, para um outro tambor lá. Deixa eu fazer o tamborzinho preto. Para um outro tambor. Para quê? Para você ter essa água sem esse sólido de fundo aí. Então aqui você já tira uma grande quantidade de partícula. Depois você vai fazer o que? Vai filtrar essa água. Por quê? Porque as partículas suspensas que foram retiradas ainda permanecem algumas partículas que não coagularam ali, micropartículas que não sofreram esse processo de coagulação. Então no processo de coagulação é onde você tira grande parte desses sólidos, principalmente esses sólidos suspensos aí. passou pelo processo de filtração você vai fazer esse processo de desinfecção e floretação que aí já é questão de você tirar alguns átomos indesejados aí por exemplo um excesso de iodo que tem ali na água ou desinfecção para você tirar microbactérias para você tornar aquela água então potável. desinfecção e floretação já não é para tirar sólidos suspensos na água tá? A dúvida ficaria onde aqui? Nesses três aqui ó coagulação filtração e decantação e a decantação é que vai tirar os sólidos que foram coagulados então você tem que saber esses processos de separação titiputinti mas é uma questão aí que mostra o que? que é fácil de entender desde o momento que você entenda qual que é o processo aí letra B então né decantação na questão 126 é onde você tiraria a maioria desses sólidos porque quando você faz coagulação você ainda não tirou esses sólidos eles ficam maiores ainda aí né na solução mas eles ainda não sofreram esse processo de decantação para você separar a água desses sólidos que decantaram sentaram lá no fundo tudo bem? então rola esse processo aí de decantação que é onde você vai separar a maior quantidade desses sólidos questãozinha essa daqui foi de boa graças a Deus essa daqui você faria assim ó pô fechou vamos ver a próxima aqui essa daqui cara metabolismo energético celular é de fala da ATP sintase é bioquímica querendo ou não então vou pular porque é mais pro lado da biologia mas querendo ou não a proteína mitocondrial que impede a chegada dos prótons até a ATPase gerando calor este calor é importante para aquecer organismos permitindo seu despertar em qual é a etapa do metabolismo cara se ele está impedindo a chegada dos prótons até a ATP sintase a ATP sintase é aquela proteína que está lá na mitocôndria que passa o próton ela gira ela é uma bobina mesmo uma nanobobina né ela gira e nesse processo de giro ela sintetiza o ATP nesse processo aí esse é o último processo da respiração celular se você pensar assim tem lá glicólise vamos pensar que é o primeiro depois você tem ciclo do ácido cítrico que é o segundo que é o ciclo de Krebs chamado e aí depois você tem a fosfolilação oxidativa então eu iria aqui na fosfolilação oxidativa se fosse colocar uma resposta certa eu ia grifar aí mas a minha resposta seria a fosfolilação oxidativa para este aqui é uma questão de bioquímica estou só resolvendo ela aqui de maneira rápida mas é só você lembrar aí das três etapas da respiração celular de um ciclo claro aeróbico muito louco eu não sabia isso que os ursinhos faziam isso não eles causam essa eles não apresentam hibernação eu achei que o urso hibernava desde sempre e eles geram essa termogenina a termogenina ela impede a chegada dos prontos ATP sintase gerando calor então olha que louco isso quando esse hidrogênio é bombeado lá pra cima porque os nags passam lá na célula se você não descer os prótons pela ATP sintase você gera calor ali na mitocôndria como se superaquecesse o motor da mitocôndria porque não está funcionando direito ali a ATP sintase muito louco essa daqui de física 129 129 129 é química chuva ácida 1NB total isso aqui também vamos lá questãozinha de chuva ácida ciclo do nitrogênio então olha aí o esquema representa o ciclo do nitrogênio tem aí coelhinho fazendo cocô gerando aí querendo ou não e as plantinhas também outras bactérias fixadoras de nitrogênio nos nódulos das raízes e leguminosas é muito louco isso porque porque a ligação nitrogênio cara o N2 nitrogênio precisa de 3 ligações é uma molécula isso é até uma curiosidade extremamente energética para ser quebrada ela não é uma molécula que é quebrada facilmente essa ligação de nitrogênio e as plantas elas precisam de nitrogênio para fazer o processo de fotossíntese e tudo mais essa ligação de nitrogênio ela não é quebrada pela planta em si ela é quebrada por essas bactérias que vivem nas raízes aí você vai ter que perguntar para o seu professor de biologia eu não sei como é o nome dessa convivência da planta com essa bactéria mas já é desde sempre mas são bactérias que conseguem quebrar essa ligação são bactérias que conseguem quebrar essa ligação porque a ligação N2 o nitrogênio é uma molécula é um gás querendo ou não se você for no laboratório você vê que o nitrogênio você pode usar o nitrogênio como um gás inerte você tem algumas embalagens que para evitar que o produto sofra um processo de oxidação um processo de estragar lá dentro eles embalam o produto e preenchem o ar ali dentro com o nitrogênio justamente para ele ser inerte então para quebrar essa ligação aqui do N2 precisa de muita energia e normalmente vão ser seres decompositores que tem aí uma enzima que consegue quebrar não sei o nome da enzima mas que consegue quebrar esse nitrogênio em 2 para formar e aqui nesse caso aqui ó está transformando em amônia e amônio no íon amônio NH4 mais e na amônia então elas fazem essa reação algumas outras bactérias vão fazer essa oxidação desse nitrogênio transformando ele em nitrito e nitrato nessas reações de nitrificação que vão ser utilizados querendo ou não também pelas plantas muito legal então é um ciclo que ele é bem assim as bactérias desintrificantes vão mandar esse nitrogênio de novo para a atmosfera lá e vai ter o ciclo aí do nitrogênio sendo formado o ciclo do nitrogênio é assim como o ciclo do carbono tem o ciclo do enxofre tem vários ciclos de vários átomos que estão presentes aí na nossa atmosfera é legal você entender esses ciclos claro eu vou mais para o lado da química aqui mas eu acho que é um pouco para o lado da biologia é muito interligado aí querendo ou não essas interações aí aí ele fala a chuva ácida interfere no ciclo do nitrogênio interfere em todos os ciclos praticamente a chuva ácida interfere no ciclo do enxofre no ciclo do carbono formando ácido carbônico na atmosfera e no ciclo do nitrogênio aí já até sei qual que é mais ou menos a resposta porque a gente estuda isso mas olha lá principalmente por proporcionar uma diminuição do pH no sólido da atmosfera alterando a concentração dos compostos presentes neste ciclo então ele altera querendo ou não a chuva ácida no solo e na atmosfera lógico gente está chovendo ácido lá vai mudar o pH da atmosfera porque você tem o ácido ácido carbônico por exemplo que na atmosfera você tem o gás carbônico lá você tem o ácido carbônico você tem uma concentração baixa de ácido sulfúrico querendo ou não vai mudar o pH do solo em solo de menor pH ou seja em solos ácidos ácidos em solos ácidos será favorecida a formação de quem galera olha lá em um solo de menor pH o que vai favorecer a formação quando você pensa aqui no solo de menor pH num pH menor você tem um excesso você tem uma maior quantidade vou colocar aqui quantidade de que? quantidade de H+, você tem uma maior quantidade de H+, ali o H+, está até em cima da minha cabeça vou botar o tem uma maior quantidade de H+, esse H+, o que ele vai favorecer a formação? N2 não, né? porque o nitrogênio como eu falei o nitrogênio ele é uma molécula extremamente estável que só as bactérias conseguem quebrar claro, se você num solo ácido favorece o crescimento de uma certa bactéria até você pode perguntar para o professor de biologia, né? e aí vai favorecer a fixação desse nitrogênio que está no gás até pensa isso fixar o nitrogênio fixar o carbono é você pegar uma molécula que tem esse átomo que está no formato gasoso, né? não é vapor no formato de gás e fixar ele numa matéria orgânica tornar ele um composto fixo ali que pode fazer parte de matéria orgânica por exemplo fixar o carbono transformar o carbono em carboidrato fixar o nitrogênio aqui não está nem sendo fixado na forma de matéria orgânica mas na forma de amônia aí tudo bem? então esse é fixar é colar mesmo é você transformar ele em algo que é fixo agora não está mais voando pelo ambiente pensa sempre nisso que te ajuda nessa parte de fixar aí tá? favorece a formação de NH3 NH4 aqui ó nitrificação e NO3 eles já são processos que se querendo não são secundários por quê? porque tem que formar a amônia e o amônio pra depois formar esses nitritos então se você tem um ácido lá se você tem a formação do H+, esse nitrito ele não vai sofrer essa influência direta com a variação do pH porque depende da formação da amônia e do amônio agora quando a gente pensa na amônia NH3 e pensa no amônio NH4 mais o que que tem no amônio e o que não tem na amônia? você tem aqui querendo ou não ó você tem uma adição de um H+, você tem a adição de um H+, se você tem a adição de um H+, e na chuva ácida você tem uma maior quantidade de H+, então com a chuva ácida você favorece a formação de quem? você favorece a formação do NH4+, ali no seu sistema então é uma questão que você tem que saber um pouco da parte de biologia mas você sabendo que o nitrogênio ele é muito estável que ele é só quebrado por bactérias e aqui ele está falando em solo de menor pH ele não está falando a relação entre pH e bactérias ele só quer saber assim o menor pH vai favorecer a questão de a formação de qual espécie? esses nitritos e nitratos dependem da amônia e do amônio sendo formado né então o N2 depende da bactéria quem que sobra a relação ou N3 ou NH4+, se for NH3 e NH4+, o NH4+, é ele que tem a adição do H+, lá então fica de boa de responder é uma questão assim que você tem que ir construindo esse raciocínio claro na prova você vai fazer isso assim pum é porque eu estou explicando aqui mas você vai tendo que assimilar a prova do ENEM eu vejo assim que ela é uma prova que você tem que pensar você tem que construir um pensamento uma linha de pensamento você tem que ter um pensamento lógico muito bom e você tem que pensar em vários pontos assim é bem assim fora da caixa você tem que sair do decoreba isso aqui não é nada decoreba né você tem que sair desse espaço de decoreba e interpretar o fenômeno que está acontecendo ali mesmo beleza? se você está gostando desse vídeo se inscreva no canal e bora para mais uma questão infinita várias questões de química caraca diversas substâncias biologia autódromo aqui força de colisão é física aqui é química foi essa daqui que o aluno que o aluno lá pediu minha opinião falou assim ah só caiu seu vídeo lá sobre caiu no enem foi essa questão aqui que eu vim dar uma olhada para ver o que é que caiu na questão para eu mostrar lá para eu fazer o vídeo e aí eu falei ah vou tentar resolver o enem inteiro aí com a galera vamos lá então questão 133 porra olha aí você vê que é bioquímica pura cara como é que pode não é bioquímica na verdade isso aqui é química analítica não sei se não dá para enquadrar é química em geral questão fácil desde que você entenda o processo que está acontecendo aí galera questão 133 né lembrando se você não está inscrito aí se inscreva no canal me ajude a ter mais inscritos mas a questão 133 é uma questão que é se você entende o processo você interpreta ela facilmente rapidamente olha lá a penicilamina é um medicamento de uso utilizado no tratamento de várias doenças esse composto é excretado na urina cujo pH situa entre 5 e 7 a penicilamina cuja fórmula estrutural plana está apresentada possui 3 grupos funcionais que podem ser ionizados então ela tem esses 3 grupos aqui ó vou até grifar aqui vamos dar um zoom aqui tem o ácido carboxílico aqui química orgânica básica né tem o tiol aqui que é o grupo com o enxofre e tem a sua amina porque ele é um aminoácido ó aminoácido 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 tá e aí fala lá sabe-se que o pka é menos log de ka beleza aí ele dá o ka o pka de cada grupo funcional aí ó a amina o amino e o sh 10,5 7,9 então vamos até colocar aqui ó esse daqui 1,8 um pka extremamente ácido o pka da amônia aqui 7,9 né e o pka do hs é 10,5 extremamente um pouco mais básico lá né galera qual que é a relação o que você pode pensar cara agora discosou o que você pode pensar você pode pensar que há uma competição por quê porque quando você fala de moléculas orgânicas que tem grupos funcionais que eles têm uma certa acidez eles vão ter um ka específico uma constante de acidez para aquele grupo funcional e você pode comparar esse ka com o ph do meio com o ph do meio olha como é que essa reação como é que aqui fica fácil lá ó qual a estrutura derivada da penicillamina predominantemente encontrada na urina falando que a urina sabendo que a urina o ph da urina se situa entre 5 e 7 então você está no ph aqui ó ph 5 até 7 tá e aí ele pergunta como que vão estar esses átomos aí da penicillamina galera olha como é essa questão vamos pegar o grupo ácido cabocílico aqui co o o h tá qual que é o pka dele pka 1,8 ó pka 1,8 aí você tem que fazer a pergunta quem é mais ácido 1,8 ou 5 se você colocasse numa escala de ph normal quem seria mais ácido 1,8 né 1,8 é mais ácido igual tipo assim a mesma coisa se você perguntar uma solução com ph 5 ou uma solução com ph 1 quem é mais ácido uma solução com ph 1 então se o ácido ele é mais ácido ele ganha então ele vai exercer o papel dele de ácido ele é ácido mesmo ele vai ser o ácido mesmo e quando ele é ácido o que ele faz ele vai doar do seu próton então isso aqui vai estar nessa forma CO O- né se a gente fosse desenhar ele fica C dupla O O- lá porque ele perdeu aquele próton lá tudo bem vamos ver o próximo aí vamos ver o tiol tanto faz qual que você quiser ver HS o HS ele já tem o PKA quanto o PKA dele já vai ser 10,5 quem é mais ácido de 5 a 7 de 5 a 7 ou 10,5 ele colocou numa janela já pra confundir quem 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 não sabe muito mas quem é mais ácido quem vai ser mais ácido nesse caso aí o pH se o pH é mais ácido a sua molécula então ela vai ter o papel de base por quê? porque ela está no meio em que o meio já é ácido o meio vai ser o ácido e ela vai ser a base então ele vai ficar como? ele vai ficar como? HS ele vai continuar HS ele não vai doar o seu próton ele não vai doar o seu o seu o seu próton lá pra virar por exemplo aqui ó o S- então ele não vai fazer isso justamente por causa do seu PKA e a amônia aí que pode ser convertido em amínio então o NH3 vamos colocar aqui ó o NH3 por quê? porque o NH3 que tem o o íon aí tem um PKA de 7,9 de 7,9 vai ficar como? aí você vai lá quem é mais ácido? o 7,9 o 7,9 ou o 7 de 5 a 7 quem é mais ácido? esse daqui o pH do meio ganha então se o pH do meio ganha ele vai exercer o papel de quem? de base ele vai doar esse H+, não vai doar o H+, então ele vai continuar da mesma maneira então a gente tem que achar uma molécula que esteja com o COO- o HS inteiro e o NH3+, é só você sempre brigar aqui ó você sempre briga o pH vezes o PKA dele quem ganha? aqui o PKA ganhou o PKA ganhou aqui o pH o pH vezes o PKA o PKA ganhou e aqui nesse último aqui o PKA do amônio vezes é amônio mesmo? amínio né que fala convertido em amínio pH quem ganhou? o pH se o pH ganha do PKA o seu composto vai fazer o papel de base vai fazer o papel de base se o PKA ganha ele vai fazer o papel de ácido ali vamos ver se tem essa opção aí para você responder então tem que estar COOH HS e NH3+, aqui ó COOH HS e NH3+, questãozinha aqui ó letra C marca e sai para o abraço claro aqui eu estou explicando mas se você souber isso daqui que é só essa disputinha né quem é mais ácido vai doar o próton se você está com o seu PKA mais básico ele vai exercer o papel de base ele não vai doar um próton você pode imaginar que ele estaria recebendo um próton ali tudo bem? pensou nisso daí? você já mata a questão aí de boa para responder letra C nesse caso aí dessa questão se você gostou dessa resolução se inscreva no canal me ajude a ter mais inscritos seja muito bem-vindo e deixa aí a sua opinião né fala se está bom se está ruim como é que está está explicando rápido demais qualquer coisa tá bom essa daqui total de química questão 134 gigante aí mostrando alguns compostos óleos essenciais pelo que eu vejo livro do Soluns ó vamos lá vou botar aqui no livro no quadro branco algo deu errado que isso cara deixa eu carregar de novo aqui vamos lá não sei o que deu errado aqui não deixa eu entrar aqui oxe meu amigo calma que eu já vou abrir de novo aqui galera tchudou deu tilt no negócio que palo é esse né cara eu acho que essa é a última questão né antes da matemática vamos lá vou resolver por aqui mesmo não tem problema que deu tilt aqui no meu whiteboard não sei o que aconteceu questão 134 então vamos lá de modo geral a palavra aromático invoca associações agradáveis esse termo mesmo gente aromático vinha dos compostos depois que descobriram né mas primeiro descobriu-se o que vários compostos principalmente os óleos essenciais eles tinham um aroma bom e aí falaram assim esses compostos são chamados compostos aromáticos por causa do cheiro tá o anel aromático ele foi então quando foram descobrindo falaram assim caraca olha os compostos aromáticos possuem um anel benzênico lá em sua composição logo vamos assimilar esse anel a um anel aromático mas o aromático vem de aroma tá não é porque é uma aromaticidade gente que estudando ali na química aromaticidade do benzeno que tem né os elétrons pi aromáticos ali tudo mais mas o termo mesmo ele vem primeiro dos aromas que surgiam porque as pessoas antes eram muito mais empíricas antes de descobrir principalmente molecular aí fórmulas moleculares tinha esse empirismo lá tá bom então de modo geral a palavra aromático invoca associações agradáveis como o cheiro de café eu vou colocar aqui destacar às vezes ele como o cheiro de café fresco um pão doce canela associações similares ocorreram no passado da história da química orgânica quando os compostos aromáticos apresentavam um odor agradável e foram isolados dos óleos naturais aí tá vendo à medida que a estrutura desse composto foi elucidadas foi se descobrindo que vários deles continham uma unidade estrutural específica os compostos aromáticos que continham essa unidade estrutural tornaram-se parte de uma grande família muito mais com base na estrutura eletrônica do que com seus cheiros com as substâncias a seguir encontradas em óleos vegetais aí ele coloca vários óleos vegetais aí ó o benzaldeído sal de silato de metila no óleo da galtéria eu nem sei que diabo é galtéria anetol do anis cinamaldeído da canela e o genal do cravo e vanilina da baunilha então todos eles aí com seu anelzinho aromático que foi essa estrutura e ele pergunta aí ó a característica estrutural dessa família de compostos é a presença de ramificações claro que não né gente a característica da família qual a família que ele está se referindo a família que ele está se referindo aí ó esses compostos eu descobri vários deles continham os compostos chamados aromáticos aí não dá nem pra grifar porque é tipo uma foto aqui mas compostos aromáticos esses compostos continham essa unidade tornaram-se parte de uma grande família muito mais com base em suas estruturas do que nos seus cheiros então qual é a resposta correta a característica estrutural dessa família de compostos está aqui na nossa cara nessa questão que foi eu acho que foi mais fácil aí insaturações não também não é o que caracteriza compostos aromáticos insaturações anel benzenico yes é o anel benzenico átomos de oxigênio também não são os átomos de oxigênio que caracterizam isso daí e carbonos assimétricos que são aqueles carbonos que tem 4 ligantes diferentes não são uma questão de carbonos assimétricos você vê aqui que tem carbono com dupla ligação que não é assimétrico vários desses compostos aqui ó tem compostos aí você fala assim pô todos tem oxigênio né eu ia falar algum aqui não tem oxigênio pra você não cair nessa pegadinha aqui do átomo de oxigênio mas a resposta certa aqui é a letra C né então questão 134 resposta certa letra C faça a questão era só você ter estudado isso aqui é uma química orgânica que dessa daqui cairia no vestibular na época que eu fiz tá cobrando esse tipo de 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 entendimento aí deixa eu ver se voltou o whiteboard aqui vamos ver deu chute mesmo e a última questão aqui das ciências da natureza era biologia então não vou fazer aí depois começa a matemática meu Deus do céu mas então é isso galera se você gostou aí se inscreva no canal me ajude a ter mais inscritos muito obrigado como eu falei eu tentei fazer as questões de uma maneira mais rápida pra ter uma explicação mais dinâmica porque às vezes a pessoa tá procurando só uma explicaçãozinha ali de boa pra tentar entender o cerne da questão não tô explicando o conteúdo profundamente aí pra você entender o porquê dos porquês das questões eu tô só resolvendo o Enem aí pra facilitar você a encontrar essas respostas se você for resolver o Enem muito legal a prova do Enem exige um conhecimento como eu falei fora da caixa exige que você compreenda fenômenos que você vê no seu dia a dia que você consiga relacionar coisas que você vê no seu dia com coisas que você estuda na escola ali é uma querendo ou não é um conhecimento que é muito aplicado o Paulo Freire e o Ministério e a Educação vem defendendo muito esse lado de um conhecimento aplicável um conhecimento que a pessoa consiga otimizar no seu dia a dia e o Enem prova que os avaliadores estão sempre colocando essas questões que você tem que assim cara às vezes o cara que foi no clube e viu a piscina que é tratada com ozônio ele consegue responder a questão do Enem sem nem ter estudado a parte de química porque ele sabe que ozônio tem um forte poder oxidante ali então tem esse grande lance aí né igual eu falei do estomazil com carbonato de cálcio lá várias questões que dá pra você fazer uma ligação no seu dia a dia mas claro você tem que sempre estudar muito pra você conseguir construir esse seu pensamento aí tá bom muito obrigado se você assistiu até aqui fiquem com Deus estudem muito estudem demais sempre que é sempre o caminho certo a se tomar e vai sempre te levar a coisas boas valeu eu fico por aqui perdão pelos cortes pelos erros aí um abraço e fui tchau 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 tchau